A proposta, o ministro aceitou que aumentar o valor da diária do hospital não está errada. Não, porque tinha 20 anos que é a mesma diária. E aí não dá para pagar o café da manhã, o bolso de jantar, porque você tem necessidade de estar no hospital com 49 reais. 49 reais. O dia por dia, médio, medicamento, cínio de refeições, esse aumento vai para 70. Que ainda é, não tem que fazer. Vai. ...do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovado e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber e discutir e votar proposições da comissão e debater a dívida do Estado de Minas com as Santas Casas e hospitais filantrópicos. Essa presidência voca para si a relatoria do projeto de lei número 895-2015. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. Nós registramos a presença da doutora Cátia de Oliveira Rocha, presidente da Federação das Santas Casas e hospitais filantrópicos de Minas Gerais. Também conosco o companheiro e amigo Eduardo Luiz da Silva, presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais. do senhor Glaucio de Oliveira Nanjino, superintendente de assistência ao SUS, representando o Saulo Levindo Coelho, provedor do Grupo Santa Casa de Belo Horizonte. da senhora Temes Maria Mandacaru, provedora do Hospital Nossa Senhora de Saúde de Diamantina. e do senhor Ramon de Almeida Duarte, diretor financeiro do Hospital Sofia Feldman. Muito obrigado. O senhor Dalzéio, senhor Dalzéio, senhor Dalzéio. do senhor Dalzéio João dos Santos, diretor da Santa Casa de Diamantina e do Hospital Nossa Senhora de Saúde. A senhora Temes, já foi registrada a presença da senhora. do senhor Ivanir Celso Orlando, provedor da Santa Casa de Diamantina. O senhor Ivanir, está aí? Ah, Ivanir, sejam bem-vindos. Nós registramos também a presença do senhor prefeito de Diamantina, Juscelino Brasiliano Roque. Seja bem-vindo, prefeito. Muito bem, então vamos dar início aí a nossa reunião, só registrando que nós convidamos para estar presente o secretário de Estado da Saúde, Luiz Sábio de Souza Cruz, que não veio e nem mandou o seu representante. Ou tem algum representante da Secretaria de Estado da Saúde presente? Não? Do senhor Antônio Sérgio Toné, procurador-geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, ou seu representante? Do conselheiro Cláudio Couto Terrão, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, ou seu representante? E do senhor Juvan Rezende Araújo Lacerda, prefeito municipal de Moema, e presidente da Associação Mineira de Municípios. A Comissão de Saúde, sempre que realiza audiências desta natureza e desta importância, faz questão de convidar o senhor secretário de Saúde, o senhor procurador de Justiça, o representante ou presidente do Tribunal de Contas do Estado, e o presidente da Associação Mineira de Municípios, o senhor representante. Muito bem. Então, dando início à nossa reunião, nós vamos passar imediatamente a palavra à doutora Cátia de Oliveira Rocha, que é presidente da Federação da Santa Casa e do Hospital Estorantrópico de Minas Gerais. que foi uma das proponentes de uma ação civil pública que está aqui em nossas mãos, assinada por vários advogados, dentre elas a doutora Cátia, uma ação contra o Estado de Minas Gerais pela não aplicação dos recursos legais que deveriam ser aplicados, os recursos constitucionais, que até então o Estado não tem cumprido, não cumpriu ao longo dos últimos três anos, e no último ano deixou praticamente 50% do orçamento do Estado em restos a pagar para serem deixados para este ano e aplicados neste ano. Ontem nós tivemos uma prestação de contas do segundo quadrimestre de 2016, em que estiveram presentes técnicos da Secretaria de Estado da Saúde e o senhor secretário adjunto de Saúde. E na apresentação que foi feita, se nós já tínhamos uma preocupação com a não aplicação dos recursos constitucionais, que são os 12% que o Estado tem a obrigação de aplicar em investimentos na saúde, ontem nós saímos muito mais preocupados. Pela exposição que foi feita pela Secretaria de Estado, o Estado hoje está chegando, até o dia 5 de dezembro, prefeito, está chegando a 42% de aplicação dos recursos constitucionais. E estava presente uma representante do Tribunal de Contas e eu fiz a ela apenas uma pergunta. Ela falou, olha, a senhora que não é conselheira, mas é uma pessoa responsável pelo acompanhamento das aplicações dos recursos financeiros, das prefeituras, dos recursos constitucionais da prefeitura e do Estado. Se um prefeito de Minas não aplicar os 15%, o que acontece com ele? Ele fica inadimplente, ele fica ilegal, trava o seu município no sistema de acompanhamento financeiro, o CIAF, no CAJEC, e esse prefeito, no julgamento das suas contas pelo Tribunal de Contas do Estado, ele pode se tornar até inelegível pela não aplicação dos recursos constitucionais da saúde. E essa mesma medida, ela não é tomada contra o Estado, porque o Estado, em 2016, ele aplicou apenas 50% dos recursos constitucionais e o Tribunal de Contas, em nome das dificuldades financeiras do Estado, do decreto de calamidade financeira editado pelo governador do Estado, o Tribunal de Contas permitiu que esse mesmo Estado não aplicasse os 12%, chegando apenas a 6%. Então, são duas pesos e duas medidas que nós não entendemos. E essa comissão, ao longo deste ano, de 2017, ela tem tido um comportamento absolutamente de cobrança, de imparcialidade, de cobrança do governo do Estado na aplicação orçamentária, na aplicação dos recursos orçamentários. Nessa comissão, nós somos cinco deputados. Nós somos dois deputados de oposição, eu como presidente e o deputado Bonifácio Mourão e são três deputados de situação que são os deputados Geraldo Pimenta, doutor Jean Freire e doutor Wilson, que é o vice-presidente dessa comissão e o comportamento mesmo desses três deputados de situação tem sido também de uma conduta exemplar. Nós aqui, nós abandonamos qualquer posição político-partidária para que a gente possa alçar e a gente possa ostentar a bandeira da saúde pública de Minas Gerais. Então, não é pelo fato do presidente ser de um partido de oposição ao governo do Estado e é que nós vamos, ou os outros três de situação é que nós vamos ter esse comportamento ditado pelas nossas preferências, vamos dizer assim, partidárias. Então, a gente tem tido esse comportamento. Inclusive, o projeto que nós apresentamos e que eu tenho esperança que será votado ainda esse ano até a semana que vem é o projeto em que nós estamos disciplinando o que pode ou não ser colocado em restos a pagar para o ano que vem, para o ano seguinte. A gente sabe, o prefeito está aí, sabe muito bem disso, que quando chega no final do ano, às vezes, por questões de tempo, você não consegue viabilizar um projeto, assinar um convênio, você não consegue executar na sua plenitude o orçamento. Então, esse projeto nosso é disciplina até 20%. Você pode, o governador pode, pegar o orçamento de um ano e colocar em restos a pagar para o ano que vem. Até 20%, é o valor máximo, é o teto máximo. Mas nunca, em hipótese alguma, você deixar 50% e até 60%, como nós estamos colocando, tendo o risco ainda de ver acontecer nesse ano de 2017. Então, esse é o nosso comportamento. Nós estamos aqui porque entendemos a dificuldade muito grande. Temos aqui o Eduardo, que é o secretário municipal de saúde da prefeitura de Itaiobeiras e é o presidente do COSEMES. O Eduardo, ele tem tido, ele tem enfrentado uma batalha enorme, uma batalha homérica nisso aí. Porque ele sabe perfeitamente que hoje todas as prefeituras municipais do nosso estado, elas estão fazendo, como diz lá no meu norte de Minas, das tripas coração para poder chegar e saltar as dívidas na área da saúde pública. Nenhum prefeito, nenhum prefeito, ele consegue investir menos de 25% do seu orçamento na área da saúde pública. O limite dele, o mínimo dele é 15%, ele poderia estar aplicando 15%, mas estão aplicando 10% e até dobrando o orçamento na saúde pública, muitas vezes para poder fazer face à falta de repasse de recursos do governo do estado. Nós estamos falando, Kátia, em 3 bilhões de reais, está chegando no final desse ano, a dívida que o estado tem com os 853 municípios. E não é dinheiro novo, não. Não é projeto novo, não é programa novo, não. É recurso que as prefeituras já executaram para compra de medicamentos, para poder financiar a rede de resposta, a urgência e a emergência, o saúde em casa, os PSF, é o dia a dia de cada município que o estado deveria estar repassando a contrapartida e não está. Da mesma forma, os hospitais. A dívida do estado com os hospitais deve ter aí mais alguns bilhões, que a Kátia vai poder nos dizer aqui agora. Então, é esse o apeto que nós estamos fazendo. E não tem jeito. não tem como, chegamos a um limite. E o limite é esse, é essa ação civil pública que a Federação e os hospitais filantrópicos tiveram que tomar e impetrar contra o estado de Minas Gerais e nós esperamos que ela prospere. Nós esperamos que o Tribunal de Justiça, nós esperamos que se for, tiver algum recurso a nível superior, que eles hajam da mesma forma como agiram com o Rio de Janeiro. porque o Rio de Janeiro entendeu, o Tribunal de Justiça entendeu de que dívida na saúde pública era diferente de uma dívida de uma outra secretaria. Se o estado está executando uma obra de infraestrutura, não tem dinheiro para dar causa prejuízo, mas não um prejuízo tão imediato que significa, inclusive, percas de vidas, como nós estamos vendo aí. O povo está morrendo na porta dos nossos hospitais. Então, eu espero que essa ação tenha um trâmite rápido, porque nós não aguentamos esperar mais. E vai chegar a um ponto em que as prefeituras não têm o que fazer mais. Já tem que pagar 25% na área da educação, mas 25% na área da saúde que estão investindo, são 50%. E como é que fica o funcionalismo? Como é que ficam as obras mínimas? Então, é esse o panorama que nós estamos vivendo. Nós registramos também a presença, o doutor Carlos Eduardo aqui presente, parceiro sempre presente da Comissão de Saúde. Então, com essas rápidas reflexões e iniciando a nossa sessão, nós passamos a palavra à doutora Cátia, a doutora, a doutora Cátia de Almeida Duarte, que é diretora financeira, não, desculpe, a doutora Cátia Rocha, que é a presidente da Federação Santos. Bom dia. Cumprimento aqui o deputado Carlos Pimenta, parabenizando pela iniciativa, acolhendo aí o nosso pedido, dessa importante audiência pública. Cumprimento também o deputado Antônio Jorge, enfim, todos os deputados presentes, doutor Carlos Eduardo aqui conosco, em nome do qual cumprimento todos os meus amigos, guerreiros aí dos nossos hospitais filantrópicos, a Diamantina, que está aqui presente, o Dalgésio, meu vice-presidente Ramon, enfim, doutor Glaucio, não vou nominar todos, não, porque é até injusto, e eu gostaria, faça aqui um registro, de ter visto realmente essa mesa lotada, e isso já é um sinal, sabe, deputado, do estado de pessimismo em que nós nos encontramos, sabe, nós estamos com dificuldade de acreditar no futuro melhor, por tudo que tem acontecido na área da saúde. E quando a Federação Antas buscou a justiça, é preciso registrar que nós lutamos por uma mediação na via administrativa, ou seja, não foi a nossa primeira opção a via judicial, nós acolhemos de início, em agosto do ano passado, uma iniciativa da Procuradoria-Geral de Justiça, aqui do nosso Ministério Público Estadual, numa atuação conjunta com o governador do estado, da instalação de uma Câmara de Prevenção e Resolução de Conflitos, com a temática relacionada a essa questão do passivo do estado na área da saúde. Já em agosto do ano passado, o estado já somava um valor superior a um bilhão de reais em relação a valores correntes devidos, sem falar dos restos a pagar. Em 2016, então vamos lá, em agosto de 2016, quando começou o trabalho de mediação do Ministério Público, o estado já apresentava, já reconhecia um passivo corrente de mais de um bilhão de reais com a saúde no estado de Minas Gerais. E não obstante todos os esforços do Ministério Público, do nosso Procurador-Geral de Justiça, a situação não avançou. Chegou-se a um ponto em que o Ministério Público, já por três vezes, solicitou ao senhor governador um compromisso assumido dentro da Câmara, que era o compromisso de nos dar, no mínimo, clareza, transparência, quanto à situação do fluxo financeiro para o Fundo Estadual de Saúde. Ou seja, nem essa informação nós obtivemos junto à Câmara de Mediação e Resolução de Conflitos. Então, além de vivermos uma grave crise financeira na saúde, ainda não temos noção de como a situação caminhará nos próximos meses, porque não temos noção da disponibilidade financeira e orçamentária do Estado para os próximos meses. Eu acho que nós chegamos realmente em uma situação em que falar de colapso financeiro é pouco, porque um Estado que não se digna a dar esclarecimento, como vem fazendo, o que já é um absurdo também, não é, gente? O servidor público que está passando. Além de falar das condições dos seus vencimentos, que ainda precisam ser melhorados, melhor trabalhados, ainda estão aí com os valores parcelados. E o que piora algumas categorias, determinadas categorias não entraram nessa situação do parcelamento. Mas, pelo menos, o Estado, em relação aos servidores, tem dado a noção dos dias em que se faz o pagamento nessas três parcelas mensais dos salários, quando extrapola um valor determinado pelo Estado. Já nós, a saúde, não temos noção do que vem de dinheiro, quando vem, como vem, e muito menos de uma política de incremento financeiro. Nós estamos hoje com os recursos financeiros vinculados à saúde estagnados. Nós estamos aqui há todo o tempo falando dos atrasos do Estado, mas nós esquecemos de mostrar o outro lado também da situação, que é a falta de reestruturação das políticas para melhorar a participação do Estado no financiamento da saúde. Então, só para que fique bem claro, quando a Federação Santos buscou a justiça, nós poderíamos perfeitamente ter pensado só no setor hospitalar, a Federação antes ter entrado com uma ação, inclusive isso diminuiria a sua repercussão do ponto de vista econômico, eu falo que o judiciário tem mais facilidade de lidar com situações com menos repercussão econômica, mas nós não optamos por essa via, porque se a gente quer realmente mudar o cenário da saúde, não basta eu olhar só para um segmento da saúde, porque quando o paciente não tem acesso ao medicamento, como está acontecendo no Estado de Minas Gerais, o que vai acontecer com a saúde dele vai se agravar e ele tem que voltar para onde? Para o hospital e muitas vezes perdendo a sua vida. E a situação das unidades de pronto atendimento, os nossos municípios que estão aí com esse passivo de mais de 3 bilhões de reais, os municípios estão há mais de 12 meses sem receber a participação do Estado na atenção básica, gente. Onde nós vamos parar com isso? Se o cidadão não tem acesso às unidades de pronto atendimento, não tem uma atenção básica minimamente digna, ele vai voltar para onde? Para os hospitais que estão estrangulados, seja pela falta de uma política de melhoria do financiamento das nossas instituições, seja pelo atraso absurdo que hoje só para o setor hospitalar chega em torno de 500 milhões de reais. Só para vocês terem uma noção, só deixando bem claro, a ação judicial busca solucionar esse passivo criminoso que é a não aplicação, vou ser até repetitiva, de no mínimo o mínimo constitucional de 12% sobre as receitas elegíveis pela Constituição Federal. Nós não estamos falando aqui da situação que muitos municípios enfrentam, que é aplicando 20, 25% das suas receitas, não. Nós estamos falando do mínimo, um Estado que não aplica o mínimo constitucional na saúde. E quando nós falamos isso, nós temos que ter em mente que o Estado devia enxergar o mínimo dos 12% das suas receitas que hoje em 2017 está em torno de aproximadamente 5 bilhões e 300 milhões de reais, esse dinheiro tinha que ser sagrado, gente, porque a Constituição e a Lei Orgânica da Saúde e a Lei Complementar 141 determina que o repasse tem que ser automático e regular. Não pode ser nesse pinga gotas que nós estamos recebendo, não. Esse recurso, esses 12%, era para ele estar lá sagrado e destinado todo mês pela Secretaria de Fazenda ao Fundo Estadual de Saúde. Mas o que a gente está assistindo quando a gente pega que, olha, isso aqui eu estou lendo, não é a Federação que está falando, não. Isso é o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, o mesmo Tribunal de Contas que aprovou as contas do senhor governador agora, no início do ano. Olha o que o Departamento Técnico do Tribunal de Contas disse no seu relatório referente ao exercício de 2015. Está na página 40 da ação. Gente, essa ação está disponível para todos, viu? Olha aqui. No exercício de 2015, o saldo dos restos a pagar processados apresentou um acréscimo de 76%, e os restos a pagar não processados de 196%. Fazendo uma média entre esses dois valores e comparando com o exercício de 2015, chegou-se a um aumento de restos a pagar de 115%. Aí, quando a gente lê aqui, o que o Tribunal fala? Dentre as funções listadas, as que escreveram valores mais expressivos no total de inscrições de restos a pagar, adivinhem quais foram as áreas? Saúde, encargos especiais e educação. Gente, quando eu estudei a ação do Ministério Público, proposta no final do ano passado, o Estado, para justificar o Ministério Público, que ele não teria condições de arcar com possível sequestro de recursos nas suas contas, ele demonstra na ação, deputado, página 41, um caixa negativo, caixa, não é déficit financeiro anual, não, no final de 2016, de 4,8 bilhões de reais, aproximadamente. O acumulado de restos a pagar desde 2011 na saúde fechou em 2016, ou seja, na mesma data em que ele apresenta esse déficit de caixa, em 3,7 bilhões de reais. Sabe o que significa isso? Afronta direta a lei complementar 141, porque ela diz o seguinte, aquilo que for lançado como restos a pagar na saúde, que não tiver disponibilidade de caixa, não é considerada aplicação do mínimo constitucional. Então, quando a gente escuta em todas essas entrevistas e palestras o Estado dizer que aplicou os 12% em saúde, é mentira. E aqui está o documento do próprio Estado, não é a Cátia que está justificando, não. O Estado mostra que ele fecha o exercício de 2016 com mais de 4, quase 5 bilhões de restos a pagar, desculpa, de indisponibilidade de caixa. Ou seja, quem está financiando a situação do déficit fiscal do Estado, na sua maioria, é a saúde e educação. A saúde, então nem se fala. Gente, e os restos a pagar? Por que a lei estabeleceu essa penalidade? Restos a pagar, só para quem não é da área e entendeu um pouquinho, é aquela situação habitual que quando está se encerrando o exercício fiscal, não é possível acompanhar o cumprimento dos contratos e ao mesmo tempo pagar tudo até 31 de dezembro. Tem obrigações que ainda vão ser encerradas e cumpridas até dia 31 de dezembro. Então, para poder pagar, ele tem que averiguar se a obrigação foi cumprida. Então, é natural que alguns pagamentos sejam postergados e, portanto, inscritos em restos a pagar para o pagamento no exercício financeiro seguinte. Mas o que a lei disse? Me prove que você tem o dinheiro no caixa, lá no fundo, reservado, em relação àquilo que você está dizendo que ficou para o ano posterior. E aí, o que o Estado começou a fazer? Uma espécie de empréstimo disfarçado com a dívida do Fundo Estadual de Saúde. ele não tem a disponibilidade de caixa, ele faz de conta que aplica o mínimo constitucional e vai rolando os restos a pagar. E, com isso, gente, o que é a prática disso tudo? Quem está na saúde aqui sabe qual é a prática disso tudo. E eu fico muito triste por perceber que o nosso cidadão ainda não tem dimensão do que está verdadeiramente acontecendo. O que nós fizemos, portanto? Nós explicamos isso tudo para o juiz, só que nós adotamos uma tática incrementada em relação à ação do Ministério Público do final do ano passado. Nós incluímos a União na ação. A nossa ação é na Justiça Federal. Sabem por que que a gente incluiu a União? Porque a aplicação do mínimo constitucional da saúde é uma coisa tão séria para garantir a aplicação do mínimo constitucional, para garantir o direito à vida do cidadão, que a Constituição Federal previu uma situação excepcionalíssima. Ela disse o seguinte, toda vez que o mínimo constitucional não for cumprido, fica admitida a retenção de recursos de transferência obrigatória da União para o Estado, restrição da entrega do valor em aberto da saúde para remessa direta ao Fundo Estadual de Saúde. Olhem só o que a Constituição fez. É uma espécie de intervenção, só que sem tomar realmente toda a capacidade de gestão do ente federado. Mas, quando o assunto é saúde, o Constituinte preservou e disse o seguinte, segura, segura do Fundo de Participação desse Estado que não cumpre a sua obrigação constitucional e manda direto para o Fundo Estadual de Saúde. Então, foi isso que o Ministério Público Federal fez no Rio de Janeiro e nós fizemos aqui nessa ação judicial. Nós estamos solicitando, apresentando todo o passivo na saúde que fecha o exercício de 2016 com aproximadamente 3,7 bilhões de reais de restos a pagar, processados e não processados. O Estado, no seu relatório resumido de execução orçamentária e financeira, demonstra que pagou alguma parte deste valor, mas ainda existe um passivo superior a 2,5 bilhões dos exercícios anteriores. E, em agosto desse ano, no seu próprio documento de relatório resumido de execução financeira e orçamentária, ele já demonstra que ele só está aplicando em média 6% do mínimo constitucional. Então, ele já tinha um passivo em agosto desse ano do ano corrente de mais de 1,6 bilhões de reais. Então, nós já temos um passivo que extrapola a casa dos 5 bilhões de reais na saúde no Estado de Minas Gerais. E nós solicitamos, e, para deixar muito claro, a gente não quer, a gente não é briga, não, a gente quer respeito pelos direitos. Nós, inclusive, solicitamos à juíza que convocassem uma audiência de tentativa última de conciliação, porque o nosso propósito é resolver, não é ficar brigando para o resto da vida e vendo o cidadão morrendo, porque o cidadão que infarta, o cidadão que tem um AVC, ele não vai esperar o resultado dessa ação. Então, quando a gente chega num ponto como esse, em que a gente tem que ir para a justiça, a gente tem a convicção que até a própria justiça dar a decisão, muita gente vai morrer. Infelizmente. E muito cidadão vai morrer achando que é obra de Deus, e não é, gente. infelizmente, as pessoas ainda não têm nem dimensão do que está faltando a elas e dos danos, que a falta de medicamentos, que a falta do acompanhamento, que a falta de um diagnóstico precoce nas mais variadas doenças, como é o câncer, que o tratamento em tempo correto, o quanto que isso afasta situações de mortalidade, diminui situações de sequelas. enfim, eu vivo pessoalmente um tempo de descrença, porque é muito difícil assistir esse desmando, esse desgoverno. E aqui, deputados, eu sei que às vezes a gente pode até jogar um peso muito forte para o ombro de vocês também, mas a Constituição, a Lei Orgânica da Saúde, atribuiu ao Poder Legislativo um controle muito importante, muito especial sobre a aplicação dos mínimos constitucionais. Hoje, diante dessa ação proposta na Justiça, uma própria manifestação da Assembleia Legislativa, da Comissão de Saúde, que presenciou aqui, ontem, toda a confirmação, toda a confissão disso tudo que está acontecendo, que às vezes o juiz pode acreditar que é a federação que está exagerando um pouquinho na dose dos pedidos, nós não podemos ficar sozinhos nessa demanda judicial, nós precisamos de apoio, de legitimação, não é legitimidade processual não, porque essa nós já sustentamos lá, mas nós precisamos de engrossar a nossa voz para demonstrar que o que nós estamos requerendo ali naquela ação civil pública, que é uma ação voltada para o interesse coletivo, é algo que tem pertinência, procedência e que é grave para que a juíza entenda que essa medida drástica que nós estamos pedindo, caso não tenha um acordo na ação, é muito sério. Então, vocês hoje têm um papel fundamental diante dessa ação posta, tanto para comprovar ao judiciário os danos que essa situação tem provocado para o interesse público, para o interesse coletivo, como também até para nos auxiliar, caso a juíza entenda pela marcação de uma audiência de conciliação, para que a gente tente por uma última vez, uma última não, a gente sempre tem que tentar pela conciliação, para que a gente busque aí uma solução, não só, vou repetir, para o passivo gravíssimo que está acontecendo na saúde, mas pela reformulação da participação do Estado no financiamento das ações e serviços públicos de saúde. O nosso Estado está tímido, o nosso Estado tem demonstrado enorme irresponsabilidade com a condução da saúde no Estado de Minas Gerais. Nós consultamos um consultor, consultamos, solicitamos, é um consultor do Conselho Nacional de Saúde que nos amparássemos fazendo um parecer o que pode ser inclusive ratificado pela Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, o professor Fúncia, para que ele analise toda a situação relatada na ação, para que também seja uma voz junto conosco, doutor Eduardo, desculpa agora que eu vi o senhor de novo, meus cumprimentos, obrigado pela sua presença aqui, o COSEMES é uma entidade que também é importantíssima nesse processo de engrossar a nossa voz, inclusive uma carta que vocês disponibilizaram, vou juntar ela na ação, vou juntar a notícia que saiu aqui da Assembleia Legislativa, mas uma coisa é a gente ir juntando notícia, outra coisa é a gente ter posicionamentos oficiais das nossas instituições, do Ministério Público, da Defensoria Pública, do próprio Conselho Nacional de Justiça aqui do nosso comitê, em que eu vou solicitar ao Conselho Nacional de Justiça também, porque não dá para parecer que só nós estamos preocupados de fato com a situação da saúde no Estado de Minas Gerais, porque não basta preocupação, nós estamos precisando de ação, nós estamos precisando de respeito à ordem jurídica, porque de misericórdia nós não vivemos. Obrigada. Obrigado, Kátia, doutora Kátia, pela sua fala bem transparente, explicativa, fácil de entender. Eu entendo que quando a Federação e os hospitais filantrópicos entraram com essa ação civil pública, ela teria que ser respaldada, teria que ser assinada, viu, Eduardo, por várias instituições, várias instituições, das quais a Associação Mineira de Municípios, o próprio Cosemes, que também nunca se eximiu de estar presente, de mostrar sua cara, de ter uma posição. Acho que isso é muito importante, ter uma posição, posição firme. e no que depender dessa comissão, inclusive com a juntada de algum documento, ainda, daqui a pouquinho, eu vou passar a palavra para o deputado Antônio Jorge, ele vai te falar sobre um requerimento que nós apresentamos ontem, que é uma peça importante também nisso aí. E, só para vocês terem uma ideia, como é que se trata, como é que o governo trata a saúde pública, não é ele como o responsável pela saúde de mais de 20 milhões de mineiros, não. Parece que estabeleceram uma trincheira lá na secretaria, no governo do Estado, colocaram aí os canhões, as metralhadoras voltadas para todo mundo, e estão ali na retaguarda, na defesa. Olha bem, esse documento que eu acabo de receber aqui agora, vou fazer a leitura para vocês, senhor deputado, de ordem do secretário de Estado da Saúde, deputado Sábio Souza Cruz, o qual recebeu o convite para participar da audiência pública nessa comissão de saúde para debater acerca da dívida do Estado de Minas Gerais com as Santas Casas e Hospitais Sonantrópicos de Minas Gerais. Informamos que, na data de hoje, o secretário adjunto e representantes das entidades vinculadas fizeram a apresentação da situação financeira orçamentária do terceiro quadrimestre de 2017. Foi ontem. Foi ontem. Além disso, a Federação de Santas ajuizou, em face da União Federal e do Estado de Minas Gerais, a ação civil pública no número tal, 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 com pedido de tutela de urgência antecipada e demais requerimentos de regularização de repasse financeiro no âmbito da prestação de serviços públicos da saúde. Sendo assim, entendemos não ser necessária a presença dessa secretaria na referida audiência pública. Pelo fato de ter essa providência de uma ação civil pública que nós estamos... Porque nós tentamos de tudo, Cátia. O doutor Eduardo é testemunha. Tentamos de tudo. Eu tentei conversar com o secretário e não consegui. Eu tentei argumentar com o secretário o porquê que ele não impõe a força da sua secretaria do cargo. Cheguei a falar com ele, secretário, o senhor é deputado estadual. Se o senhor for dispensado, exonerado do cargo de secretário, volta para o seu cargo de origem que é como deputado estadual do qual o senhor faz um trabalho brilhante. Ele confessou, isso aí é de público, inclusive ontem a própria superintendente lá da secretaria também confirmou de que ele ele não tem a caneta orçamentária. Ele tem o orçamento na mão, mas não tem o financeiro. É um secretário que tem uma peça orçamentária que é fictícia, mas não tem a disponibilidade financeira do orçamento. Ou seja, ele fica dependendo do humor, vamos dizer assim, talvez não tanto do humor, porque parece que não tem ninguém de bom bem morado no governo do Estado, não. também fica dependendo das sobras orçamentárias, depois que acerta tudo com a educação, com muita justiça, depois que acerta todos os compromissos do governo do Estado, depois que acerta com a grande mídia estadual. Quando nós estamos falando de um orçamento de mais de 100 milhões de reais, sobrou quanto aí para a saúde? Sobrou um tiquinho, então manda para a saúde. Então é isso que nós estamos vivendo, gente. Eles não entendem, nós estamos tratando com vidas. Você esteve lá na Santa Casa de Montes Claros, Cátia, inclusive, o doutor Eli Penido acaba de me informar, me pediu desculpas, que ele não pôde vir, que ele está lá com uma série de dificuldades. Você esteve lá na Santa Casa de Montes Claros, a Santa Casa de Montes Claros, ele parece um hospital de guerra. Imagina um hospital lá na Síria, lá no Estado Islâmico, que bombardeia daqui, bombardeia ali, pega aqui um monte de gente e joga ali nos corredores. Parece um hospital de guerra. O ponto de socorro de Montes Claros, no mínimo, todos os dias tem 60 pessoas, doutor Glaucio, nos corredores, sentado nas cadeiras, deitado em colchão. Um dia eu cheguei lá, tirei até uma foto, histórica. Tinha um senhorzinho deitado ali, desidratado, fazendo algum tratamento. E a esposa dele, uma senhorazinha também, de mais de 70 anos, em pé, segurando o soro na mão. Então, é isso que está acontecendo. A nossa saúde é essa. E a Secretaria de Saúde, ela parece que não entende, ela não vive o dia a dia do povo. Nós já convidamos o secretário de Planejamento, o secretário de Fazenda para vir aqui, porque eles é que têm a caneta forte na mão. nem resposta. E nós vamos tomar a iniciativa, nesse próximo ano, tomar a iniciativa de convocá-los. Nós vamos convocar o senhor secretário de Fazenda, o senhor secretário de Planejamento e o senhor secretário de Saúde, fazendo um grande favor ao secretário de Saúde, para que ele esteja aqui nessa comissão e nos dê um panorama. Ontem me falaram aí, alguém lá da Secretaria, falaram assim, não, deputado, parece que o ano que vem vai melhorar. O governo não está contando tanto com o recurso do IPVA. Então, vai sobrar um dinheirinho. Olha que situação que nós chegamos, situação que nós chegamos. E quando a gente vai para o interior, está aqui o pessoal de Diamantina, vocês vão daqui a pouquinho ter direito de fala aqui, eu fico muito feliz com vocês aqui. Citei ontem, no meu pronunciamento, o drama da Santa Casa de Diamantina. Inclusive, eu estava lendo a história daquele hospital. Foi o primeiro, naquela época chamava, o primeiro hospício de Minas Gerais foi a Santa Casa, hospital centenário, que está ali numa região enigmática, difícil de trabalhar. Me parece que são mais de 30 municípios que dependem do hospital da Santa Casa. Que bom que vocês estejam aqui. Então, esse drama que vocês estão vivendo e que tem o nosso apoio no esforço que vocês estão fazendo e o nosso repúdio com a falta de sensibilidade com esse hospital. Então, esse drama que vocês estão vivendo é o drama que nós estamos vivendo em toda Minas Gerais. Não é só privilégio lá do Jequitinhonha, do Norte de Minas, do Noroeste, as regiões menos assistidas. É no Sul também. tivemos lá em Andradas a Santa Casa com dificuldade enorme lá em Andradas, vizinha a Poços de Caldas. Tivemos em Três Pontas, difícil a situação da Santa Casa em Três Pontas. Tivemos em São Sebastião do Paraíso, lá na divisa de Minas com São Paulo. Tivemos em Poços de Caldas, o secretário esteve aqui na semana passada cobrando um compromisso do Estado com o Sul de Minas, que é a construção do Hospital do Câncer. E você não tem nem resposta. já tinha sido pago dinheiro, inclusive, para a Santa Casa de Poços de Caldas para fazer o projeto. Eles extinguiram o projeto e estão cobrando da Santa Casa o dinheiro que eles passaram para fazer o projeto do governo do Estado. Eu falei, governo não é governador, não. O governo, ele fica, ele é perene. Qual é a confiança que nós vamos ter no governo hoje? Se o governo hoje faz, não, vamos fazer, vamos ajudar lá o hospital de Diamantina. Faz um convênio com vocês. Aí muda o governo, não, esse convênio não vale nada, devolve o dinheiro. Isso é brincadeira que estão fazendo com a gente. E a Santa Casa e a Federação das Casas, elas, elas, numa boa hora, vocês não sabem, olha, quando eu vi essa ação pública, lavou minha alma, porque nós estamos tentando aqui na oposição, juntando os partidos de oposição, entrar também com uma outra ação. Porque quanto mais nós bombardearmos aquela trincherona que está lá com os canhões voltados para todo mundo aqui, nós vamos diminuir um pouco a resistência. e eu quero saber o que esse Estado vai fazer no final do ano que vem, porque se permite passar no primeiro ano o resto a pagar para o segundo, segundo para o terceiro, terceiro para o quarto, mas ele não pode passar o resto a pagar de um governo para o outro. não pode. Isso aí é vedado pela própria legislação, pela própria lei. Então, nós estamos vivendo esse drama. Então, parabéns à Federação Santas por esse ato cívico, de coragem, importante, para que a gente possa, pelo menos, mostrar que nós não estamos aí, somos meros cordeirinhos, não. Até as reações começaram. e o ano que vem, se as prefeituras não tomarem uma posição, enquanto o Estado, vai ser difícil, prefeito. Estão retendo o ICMS do senhor, do senhor não, do município do senhor, estão retendo as parcelas de transporte escolar, estão retendo a saúde, retendo tudo. E quero que o senhor disponibilize funcionários para ajudar aí na segurança pública, na educação, nisso, naquilo outro. O que virou o nosso Estado? Eu fico triste em falar isso, mas a verdade é que nós chegamos em uma situação muito difícil. Então, é esse aqui, esse documento, olha bem, estou mostrando aqui, o senhor, que o documento, que o secretário está agradecendo o convite, mas não está, no final ele fala, sendo assim, entendemos não ser necessária a presidência dessa secretaria na referida à audiência pública, porque a a Federação tomou uma posição legal, não tomou nada ilegal, não. E não fechamos a porta para conciliação e para mediação. Exatamente. Para expresso na ação. E eu espero que a justiça, ela possa ser ágil, ser ágil. Eu espero que a justiça tenha um comportamento, porque tem que entender que, esse aqui, são milhões de pessoas que precisam do SUS. Eu vou passar a palavra ao deputado Antônio Jorge, ele vai ter que se ausentar, ele vai ter um compromisso, depois nós continuaremos com a nossa audiência. Pois não, Antônio Jorge? Muito obrigado, presidente. Na realidade, o compromisso é aqui mesmo. Nós estamos encerrando os trabalhos do ano e com uma simultaneidade de muitas audiências. Eu tenho uma audiência na comissão do crack e outras drogas. Mas eu queria, antes de tudo, cumprimentar a todos, na pessoa da Kátia, que hoje está aqui nos brindando, com a atualização desse tema, da ação civil pública. cumprimentar o Eduardo, aqui representando todos os municípios mineiros, cumprimentar o Carlos Eduardo, na figura do Zico, cumprimentar os trabalhadores da saúde, e na figura do Juscelino, cumprimentá-lo, estendendo também um cumprimento àqueles que nos assistem. Juscelino, que acabou de sair com muito brilho de uma batalha dessas que estão virando cotidianas na nossa agenda, que é briga por recursos, conseguiu reabrir o hospital Nossa Senhora da Saúde com a sua liderança, e agora também com a sua liderança conseguiu demonstrar ao Ministério da Saúde a necessidade de aumento dos recursos. Parabéns, Juscelino. Não é o Vale que agradece, não, é Minas Gerais, porque tudo o que se faz no Vale é uma demonstração de que é possível fazer em qualquer canto de Minas Gerais. Bom, a Cátia saiu, não é? A Cátia saiu, mas, como nós estamos sendo gravados, vai ficar consignado aqui. Primeiro, o meu reconhecimento pessoal é a Cátia. É uma ação da Federação de Santas, mas eu não posso deixar de ressaltar a minha convicção de que isso está acontecendo também, porque é a presença da doutora Cátia Rocha à frente da Federação. Eu acho que há na pessoa da doutora Cátia elementos de bril, de extrema competência jurídica, de adesão à causa, de implicação pessoal na causa da saúde, que extrapole muito a figura da representação da Federação de Santas. Nesse texto, implicação de coração, de causa, e uma causa que é coletiva, e uma causa que não é da Federação de Santas, é a causa dos mineiros. Na realidade, a ação capitaneada pela Federação de Santas, ela não está visando a recomposição de valores dos hospitais filantrópicos, ela está visando consertar uma anomalia do sistema de saúde. portanto, falei outro dia ao telefone com a Cátia, talvez ela não tenha nem mesmo a dimensão, ela, pessoa física, doutora Cátia, não tem a dimensão da ousadia e do benefício que ela está trazendo para o nosso debate ao tomar ou a liderar essa ação. Eu gostaria de me somar aqui, primeiro dizendo que nós, da oposição, temos tentado cumprir isso que a Cátia falou, da nossa imensa responsabilidade quanto o poder e quanto o poder que tem, a obrigação, não é o dever, não é a possibilidade e não a obrigação de fiscalizar o executivo. Nós, da oposição, temos feito de tudo. O suficiente até para ficar cansado das nossas próprias vozes, porque, infelizmente, as nossas ações acabam não tendo o desdobramento necessário ou a força política necessária para colocar o governo de frente para a demanda adequada e com a diligência correta nesse assunto do financiamento da saúde. Mais recentemente, eu queria dizer aos senhores e senhoras que nós tomamos algumas medidas mais de ordem prática. Uma delas foi a elaboração de um projeto de lei que corrige essa imensa falha da Lei 141. É tão óbvio que resto a pagar é aquilo que fica lá em dezembro, que só pode ser pago em janeiro, então tem que haver uma previsão orçamentária realmente de resto a pagar, que o legislador federal talvez não tenha pensado que essa ausência de definir o quanto de resto a pagar acabaria sendo utilizada pelos governos, quero me remeter ao governo passado também, acabaria sendo utilizada pelos governos para fazer frente à necessidade de contingenciar recursos da saúde. Depois de 20 anos de luta, Juscelino, pela regulamentação da emenda constitucional, porque nós definimos teríamos o direito constitucional à saúde, direito ligado à dignidade da pessoa, quer dizer, uma coisa forte, são poucas as políticas setoriais que estão com a previsão constitucional enquanto direito fundamental. Nós tivemos um avanço civilizatório na Constituição quando assim o fizemos, mas depois demoramos muito para regulamentar como esse direito, quase um princípio constitucional, porque está ligado à dignidade da pessoa humana, como é que nós garantiríamos ele do ponto de vista fático, prestacional, porque se o Estado se propõe a dar um direito à sociedade, o Estado não, isso é muito mais que o Estado, inclui toda a sociedade, a nossa Constituinte e a Constituição ao final, é preciso ter a correspondência do direito prestacional. eu tenho a garantia de um direito, mas preciso prestar serviços públicos para garantir esse direito. Essa parcela prestacional, nós ficamos sofrendo muitos anos até definir os mínimos constitucionais, e aí definimos os mínimos constitucionais, mas aí continuamos perdendo a luta do direito à saúde porque não havia uma definição do que era gasto em saúde, e é uma balbúrdia, seja do PT, do PSDB, de norte a sul, leste a oeste, os governos gastavam como lhes convinham, quer dizer, uns colocavam os aposentados como gasto em saúde, outros colocavam o saneamento baixo em gasto em saúde, até que, depois de muita luta, conseguimos, em 2012, a Lei 141 finalmente foi aprovada, e aí definiu-se o que era gasto em saúde. Então, nós ficamos com várias batalhas nessa guerra vencidas, definimos a saúde como direito, em 88, depois, discutamos, definimos que para esse direito tinham que ter mínimos de gasto dos entes de governo, depois, com muita luta, definimos o que era gasto em saúde, mas aí a lei deixou esse buraco do resto a pagar. Para cumprimento do mínimo constitucional, soma-se o gasto mais o resto a pagar. E aí, aqui em Minas Gerais, timidamente, começou-se a usar esse expediente já em 2013, quando eu era gestor, mas, dentro do limite razoável, quero dizer com muita franqueza, sem nenhum proselitismo partidário, pagávamos, e as coisas estavam em um ascendente de investimento a despeito desse expediente, e ele era muito tímido em relação ao que acontece hoje. Hoje, não há nenhuma efetividade no orçamento, porque, em um orçamento de cinco, vai passar três e meio quase em restos a pagar. Ontem, nessa audiência, Zico, para a nossa tristeza, porque a gente não tem nenhum gozo como oposição de ver as coisas indo mal. Nós não somos daquela oposição do quanto pior melhor. Nós somos uma oposição para cumprir um papel na democracia e torcendo para que as coisas derem certo para a sociedade. Mas, ontem, com muito constrangimento, o governo do Estado apresentou os dados e, na atenção primária, que aquilo que a gente versa o tempo inteiro como prioridade, pasme os senhores, não sei se o presidente falou na minha ausência, mas a execução orçamentária esse ano do saúde em casa ou de qualquer recurso da atenção primária, que é o mais importante, sabe quanto que foi, Juscelino? 1% do crédito inicial do orçamento, eles pagaram 1% dos recursos da atenção primária. Lógico que os hospitais, e que os hospitais também não estão sendo pagos, só que os encargos do setor hospitalar estão muito maiores por causa dessa falência da atenção primária. 1%, senhores e senhoras, 1% do crédito inicial ao 5 de dezembro. 1%. Então, a gente sai da seara da discussão meramente orçamentária para entrar na discussão política. Os restos a pagar estão sendo usados de forma ilegítima. nós precisamos corrigir a lei 1.4.1. Queria dizer aos senhores e senhoras que nós temos um projeto de lei dessa comissão limitando os restos a pagar a 15%, o que seria num orçamento de R$ 5 bilhões ainda poder passar R$ 750 milhões de restos a pagar, que corresponderiam ao duodécimo de dezembro para deixar para janeiro, de uma forma muito generosa, porque na educação são 3% e é obrigado a pagar no quadratimestre imediatamente do ano subsequente. Então, ainda é uma regra muito tolerante em relação à execução orçamentária e precisava muito pedir à Cátia e eu quero muito pedir ao Eduardo falar com o nosso presidente. Eu acho que nós temos que, assim que retomarmos o trabalho ano que vem, fazermos um grande evento público a favor desse projeto. Ele não tem foco no governo do PT, no governador Pimentel, não. Ele é uma lei republicana para que a saúde não fique sofrendo essa mandracaria contábil a cada exercício com o aumento dos restos a pagar. Nós, em Minas, estamos fazendo o que o legislador federal não fez no Congresso, que é não permitir que a lei que regulamentou o gasto em saúde não tenha uma trava na questão dos restos a pagar. Então, essa é uma lei republicana, foi assinada por todos os membros dessa comissão, que tem membros do PCdoB, do PT, do PPS, do PDT, do PSDB. Então, é muito... E aqui na Assembleia, muitas vezes, é necessário o input de fora para dentro. Então, nós temos já uma lista na internet para que a sociedade se manifeste a favor desse projeto. Porque nós não sabemos quem vai ganhar a eleição no próximo ano. Mas nós temos convicção que o descalabro do financiamento vai continuar se nós não tivermos uma trava nessa questão do resto a pagar. nós temos problemas estruturais do SUS, desafios da nação brasileira em relação à saúde, mas nós temos um ingrediente aqui mineiro que nenhum Estado está fazendo no volume que está fazendo, como Minas Gerais, essa manobra ilegítima de transformar o resto a pagar na tesoura, na tesoura legal. O governo se vê em dificuldade, não pode cortar legalmente alguns gastos, vai e usa a tesoura dos restos a pagar para prejudicar a sociedade. Então, espero muito ter o apoio do COSEMES, viu, Eduardo? O Eduardo me dizia que já apresentou até a nossa ideia no CONASEMES e foi dada lá uma moção de apoio do COSEMES mesmo. Enfim, nós precisamos muito do apoio dos senhores e senhoras para que essa lei com o input de fora para dentro possa aqui andar na Assembleia. E eu, para encerrar, eu que tenho uma militância de mais de 30 anos nessa área, queria dizer que eu estou muito preocupado em aprender a discutir com mais substância direito, direito no sentido de princípios constitucionais e direito no sentido tributário. Nós da saúde, se a gente não se aprofundar no debate sobre direito constitucional e sobre direito tributário, nós também não vamos avançar, porque o Estado brasileiro vive uma crise crônica do ponto de vista fiscal, somos um Estado pobre em desenvolvimento. Se nós da saúde também não soubermos discutir, não só ficar reivindicando mais dinheiro, mais dinheiro para a saúde, mais dinheiro para a saúde, as pessoas estão morrendo, esse discurso não ecoa na sociedade, tanto é que nós estamos discutindo aqui uma coisa importante, mas temos baixa participação da sociedade. Nós precisamos discutir a questão da saúde e oferecer as soluções, nós precisamos entender não só do direito constitucional, eu parei de falar em crise financeira, crise financeira, depois de estudar um pouquinho do direito, dos princípios constitucionais, do direito fundamental à saúde, ligado à dignidade da pessoa humana, ficou claro que a questão do governo, que é a resposta da crise financeira, não cabe quando ele não estiver gastando ainda os 12%, porque se o constituinte preservou a saúde como direito ligado à dignidade da pessoa humana e garantiu que, do ponto de vista prestacional, tem gastado 12%, foi exatamente para que esse direito fosse fático. Então, se há crise financeira, o governo que se vire em gastar menos em outras áreas e só passe a contingenciar no total depois de garantindo os 12%. Então, nós não vamos aceitar mais do governo a tal calamidade financeira como desculpa para os 12%. É muito ruim para a gente ser 12% só. Devia ser o necessário, mas verdadeiramente não é possível. O orçamento é 80%, é 12%. O orçamento é 50%, é 12%. O orçamento é 100%, é 12%. Não cabe mais diante da crise financeira ter desculpa gastar aqui os menos que os 12%, que é direito constitucional. E aí, as ações judiciais são fundamentais. Nós, da oposição, estamos ingressando segunda ou terça-feira com uma ação assemelhada à daqui da Federação de Santas, assemelhada à do Rio de Janeiro. Os partidos de oposição estão instruindo uma ação civil pública também que vai se somar nesse esforço de sociedade e ação da Federação de Santas. E, insisto, não é o foco no pimentel, no bicalho, não, é o foco no direito republicano, é o foco em consertar uma anomalia do nosso arranjo de governança na saúde que precisa ser consertado. E a outra coisa é discutir direito tributário. Minas Gerais, Minas Gerais, e com esse ano vai ter uma renúncia fiscal de 13 bilhões. O governo aprovou um refisco, meu voto contrário a questão de dois meses nessa casa, para captar recursos e botou lá uma emenda a Frankenstein permitindo que alguns devedores trocassem as suas dívidas, que já estavam sendo retirados os juros, para facilitar o devedor a pagar e arrecadar recursos. Mas aí, Juscelino, colocaram o Frankenstein lá permitindo que essa dívida fosse paga em imóveis e em obras de arte. Ou seja, o governo reclama que não tem dinheiro, mas aceita perdoar as suas dívidas que ele tem para receber com obras de arte. É lógico que isso tinha nome CPF, já apareceu, um deles é o grande empresário Bernardo Paes, que está trocando 500 milhões de obras do Inhotim pela dívida que tinha com o Estado. Então, se a gente não entrar no debate tributário, não entender de fato como é que pode dentro da máquina estatal a gente oferecer fontes de receita, nós também não vamos ter êxito nessa briga. precisamos aprender direito constitucional e direito tributário, estou muito preocupado com isso, porque de saúde, Eduardo, a gente entende bastante. Nosso desafio agora é fazer o recurso chegar na saúde. Parabéns à Federação, parabéns, pela sua luta, reconheço muito você como um modelo de prefeito para todo o Brasil e espero que a nossa ação também da oposição tenha o mesmo percurso rápido da ação aqui da Federação e nós possamos corrigir não o que o Pimentel está fazendo, corrigir uma anomalia no nosso sistema de governança. Muito obrigado, deputado Antônio Jorge. Passamos a palavra ao senhor Eduardo Luiz da Silva, presidente do Conselho de Secretarismo Municipal de Saúde de Minas Gerais. Pela ordem, antes do Eduardo falar, a nossa presidente do Conselho Estadual está na audiência, pedi para a vossa excelência convidá-la também para estar presente aqui. Pois não, faz favor. Bom dia, deputado Carlos Pimenta, deputado Antônio Jorge, doutor Carlos Eduardo, bom dia, pessoal da plenária, queria iniciar a minha fala, deputado, colocando, referendando aqui a provocação que o deputado Antônio Jorge nos faz em relação ao projeto de lei que essa Comissão de Saúde apresenta e referendar, empenhar o nosso apoio, deputado Carlos, para que esse projeto seja, saia da Comissão de Justiça e vá a plenário para ser votado. Agora, na próxima reunião Assembleia do Coseme, vamos voltar a falar do projeto e vamos conclamar os nossos pares, os secretários municipais de saúde, para que façam coro junto aos seus prefeitos, à sociedade, para que esse projeto saia e realmente seja votado e seja aprovado para que a gente possa ter uma salvaguarda dos recursos da saúde. Nós temos na educação, deputado Antônio Jorge, vários dispositivos que salvaguardam a aplicação e a destinação dos recursos para a educação. E precisamos que a saúde também tenha esses dispositivos, esses instrumentos legais para que os recursos cheguem na área da saúde. Nós não podemos mais viver nesse contingenciamento desumano que a área da saúde vem vivendo nos últimos tempos. A doutora Kátia brilhantemente coloca para nós uma ação onde ela discorre de forma muito pertinente das questões do orçamento. E a nossa instituição, o COSEMES, vem trabalhando desde que começamos a viver as dificuldades de repasse na área da saúde para que nós apurássemos e apresentássemos aos gestores, aos prefeitos, à sociedade mineira quais são os valores que são devidos da área da saúde. E atualmente nós temos os valores que oscilam em torno de 3 bilhões, 2,5, entre 2,5 e 3 bilhões eles ficam oscilando da dívida que o governo do estado tem com todos os municípios e com os hospitais. E para nossa surpresa agora, deputado Antônio Jorge, agora começam a surgir lá no portal da transparência um... Estou pegando aqui o dado, que eu acho que é importante a gente apresentar o dado. Os empenhos que já estão sendo cancelados. Então, temos atualmente 232 milhões e 791 mil de empenho cancelado. E a nossa pergunta, deputado Carlos, e aí essa pergunta seria para os órgãos de controle, ainda bem que tem alguém aqui do Conselho Estadual de Saúde, se os empenhos que passaram como restos a pagar, eles foram computados para fazer os 12%, se eles agora estão sendo cancelados, eles deveriam também cancelar lá no conto dos 12%. E aí, é uma boa pergunta para o Tribunal de Contas, como que fica a aprovação das contas do governo Pimentel com menos daquilo que está proposto constitucionalmente? como o deputado Carlos Pimenta coloca no início, se o prefeito Juscelino passar de um ano para o outro prefeito com 14,99% de aplicação em saúde, o senhor será punido, tenho certeza que o Tribunal de Contas vai punir o senhor. Vai bloquear no CIAF, vai bloquear no CAJEC, o senhor terá que responder em ação, mas com o Estado existe uma leniência muito grande. Se somos entes, se esse Estado, se o nosso Estado brasileiro é composto da União, dos Estados e dos municípios, por que a lei não trata os entes da mesma forma? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer para os órgãos de controle. Porque o nosso papel institucional, estatutário, enquanto instituição que representa os secretários municipais de saúde, o nosso papel nós temos feito, que é sentar, que é discutir tecnicamente as políticas de saúde desse Estado e que, vou voltar a falar nessa casa do deputado Carlos Pimenta, há quatro anos nós deixamos de discutir política de saúde nesse Estado. Não se propôs nenhuma política nova, a única política nova que foi proposta e um projeto piloto implementado no norte de Minas, que foi o Centro de Especialidades Médicas, o SEM, ele está vivendo um Estado de penúria. O município de Pirapora não aguenta pagar os profissionais que estão atuando no SEM. A única proposta nova, e eu me lembro, eu me lembro, deputado Antônio Jorge, que, no discurso, na proposta de governo do senhor Pimentel, estavam propostos 77 centros de especialidades médicas. Foi aberto um em Pirapora que está vivendo em penúria e não se discute mais a expansão das redes. Não se discute mais políticas de saúde nesse Estado. Porque, como vamos discutir políticas de saúde se estamos quase fechando os hospitais? Se os CEAES, que eram os antigos centros Viva a Vida, não conseguem mais pagar os seus profissionais, se a atenção primária não conseguiu receber o último quadrimestre de 2016, como vamos discutir política de saúde, de qualidade, se o governo não cumpre o mínimo constitucional, a sua obrigação constitucional de fazer saúde para o cidadão mineiro. O Conselho Cosemes, secretário, desculpa, o ato falho, foi um brilhante secretário de saúde, então, a referência que a gente tem é dos tempos que a gente discutia política pública de saúde no Estado, com vários embates, mas embates para o bem, buscando melhoria dos hospitais, das redes. Se nós, ontem, nós encaminhamos para a publicação, encaminhamos para todos os deputados, para a Federação, para a M&M, para todos os secretários, pedimos autorização da M&M para que eles encaminhassem para os prefeitos, encaminhamos ao Conasemes, à Tripartite, ao Ministério Público, uma carta onde nós expusemos as mazelas e as dificuldades que os municípios mineiros estão passando. essa carta foi direcionada ao governador do Estado para que ele tenha não a misericórdia, porque, como diz a doutora Kátia, nós não precisamos de misericórdia, nós precisamos de compromisso, de responsabilidade social que ele fez ao se colocar como candidato ao governo, ganhar uma eleição e ser o líder maior desse Estado. Então, isso atribui a ele uma responsabilidade gigantesca sobre a vida do povo mineiro, que ele não está cumprindo. E, como diz um gestor, a responsabilidade é do governador Pimentel. porque, se o deputado Sávio Sousa Cruz não tem o poder da caneta, o poder do dinheiro, não é culpa do deputado, não é culpa do secretário, é culpa do governador que o nomeou, do governador que é conivente com essa situação que é ilegal, que é contra a 8080, a 141, que diz que o gestor do recurso da saúde é o secretário de saúde. É assim nos municípios. Se nós não assumirmos a nossa condição de gestor financeiro, nós seremos punidos, nós responderemos judicialmente. E por que que o Estado sabidamente tem um caixa único no qual todos os recursos, inclusive os recursos federais, que legalmente devem ser transferidos aos municípios, ficam parados no caixa único 60 dias, 90 dias, sem ser transferidos aos municípios a quem de direito. Então, por que que o Estado, por que que o senhor governador não toma postura diante disso e faz com que o senhor Sávio Sousa Cruz seja realmente o gestor da saúde de Minas Gerais? Então, diante desses fatos que já foram postos, nós temos enquanto deputado na semana passada o pessoal de Diamantina estava aqui na Assembleia fazendo um barulho e esse barulho foi providencial, prefeito Celino, para que o Estado os ouvisse, eu estava lá na reunião da CIB e cobrei daquele plenário, daquele fórum, uma posição sobre o hospital Senhora da Saúde. E na minha fala naquele momento era que nós não poderíamos sair daquele fórum sem uma posição clara do Estado sobre o hospital, o fechamento de um hospital. O fechamento de um hospital ele traz implicações gravíssimas, doutora Cátia, porque o Senhora da Saúde ali dentro, deputado Carlos Pimenta, são aportados recursos federais para que faça saúde para uma região inteira. E se o hospital fecha as portas, esse recurso tem que ser retirado do hospital, porque a União não pode continuar pagando um hospital que está fechado. Então, naquele momento, nós cobrávamos do Estado, da CIB, que é a nossa instância de deliberação, um posicionamento. E, graças a Deus, esse posicionamento foi favorável ao hospital. O arranjo que foi feito entre os prefeitos, eu acho que a cooperação entre os entes públicos, que é uma ideia proposta pelo doutor Gilmar de Assis, ela está salvando o hospital. Só que essa proposta ela não pode virar a regra, porque a regra está posta. A regra define que os três entes, eles têm responsabilidade sobre o financiamento da saúde. Se a União está cumprindo, e graças a Deus, doutora Kátia, que a União está cumprindo, pelo doutor Gilmar, porque, se não fosse o recurso federal, o nosso parque hospitalar de Minas Gerais já estaria, não é só o senhor da saúde, não é só a Ponte Nova, Caratinga, como o deputado falou, de vários outros hospitais, estariam fechando as portas. Mas, o recurso federal tem chegado. Os municípios têm colocado, o ano passado, em média, os municípios mineiros, em média, de 23% do seu orçamento foram gastos com a saúde. E o Estado, no ano passado, o Tribunal de Contas aprovou, o Tribunal de Contas e o Conselho Estadual aprovou as contas do Estado com 8% de aplicação em saúde. Então, nós precisamos sair da Seara político-partidária, político-ideológica e começar a entender que as pessoas em Minas Gerais estão morrendo, estão morrendo nas filas dos hospitais, as pessoas não estão tendo acesso a medicamentos básicos. O Estado não conseguiu pagar e foi feito um grande esforço porque o Estado, no ano de 2016, apresentou uma proposta de descentralização da farmácia, da assistência farmacêutica aos municípios. E, naquele momento, na nossa instância de deliberação, ele apresentou um estudo e um projeto piloto exitoso. e nós, municípios, acreditamos na proposta. Fizemos um esforço grande. Os 853 municípios aderiram à descentralização da farmácia, com a garantia que o Estado iria colocar o recurso estadual, que não faltaria o recurso estadual. Para nossa surpresa, o Estado não coloca o recurso. Então, está faltando medicamento básico e não é responsabilidade do prefeito Juscelino, não é responsabilidade do prefeito de Montes Claros, do prefeito de Itaiobeiras, é responsabilidade, é a falta de responsabilidade do governo estadual, de não cumprir um pacto que foi feito entre os gestores. Então, nós precisamos que os órgãos de controle, nós precisamos, deputado Carlos Pimenta, que esta casa, que esta comissão que nunca se omitiu, cobre do senhor governador de forma veemente a aplicação dos recursos em saúde. Nós, municípios, gestores, prefeitos, cidadãos mineiros, não conseguimos viver com esse caos. Nós estamos falando de coisas básicas, estamos falando de medicamento para pressão, medicamento para diabetes, que não está tendo nas farmácias. e a população culpa o prefeito, culpa o secretário de saúde, porque nós estamos lá perto. A saúde acontece nos municípios. Nós temos prontos-socorros que não estão tendo luva de procedimento, medicamento básico para se trabalhar. Não pensou-se um motorista de ônibus, deputado Carlos Pimenta, não tivesse pneu para rodar e tivesse que rodar. A saúde de Minas está desse jeito. É como se fosse um carro sucateado que a gente vai colocar um monte de gente para saber, para fazer um trajeto, uma viagem, para arriscar para ver se chega vivo. A saúde de Minas Gerais está desse jeito. Infelizmente. E a responsabilidade do caos na saúde é a falta de compromisso, é a falta de prioridade do governo estadual com o pagamento daquilo que foi pactuado, daquilo que foi acordado nas instâncias de deliberação e o respeito daquilo que é constitucionalmente definido para que o Estado cumpra. do governo. Então, nesse estado de coisas, nós estamos estudando, doutora Cátia, e, quando você apresentava a sua proposta, a possibilidade do COSEMES em constituição, enquanto instituição, entrar como amicus curi na ação que vocês estão movendo. porque eu acho que esta ação, infelizmente, o nosso colegiado, o nosso conselho, ele não pode representar os municípios, porque o Tribunal de Justiça de Minas Gerais nos disse que quem representa município é prefeito. Então, nós não temos autonomia legal, jurídica, para representar os municípios numa ação. Se o tivéssemos, já teríamos feito. Mas estamos estudando juridicamente, dentro do nosso departamento jurídico, a possibilidade de entrarmos junto com a Federação para fortalecer esta ação. Porque nós não podemos mais conviver, não podemos mais passar o próximo ano com 50% de restos a pagar. Se nós somarmos, deputados, restos a pagar, de 2015, 2016 e 2017, nós vamos fechar um orçamento inteiro da saúde, em restos a pagar. Um orçamento inteiro. É como se, em um ano, o Estado não pagasse absolutamente nada aos municípios. E a população continua adoecendo, continua precisando de cirurgia, de medicamento, os hospitais precisam de dinheiro, a atenção primária precisa de dinheiro, os municípios continuam colocando aquilo que eles não têm na saúde para manter serviços abertos. Conversava com um colega secretário e ele falava, Eduardo, como nós vamos manter serviços abertos se nós não temos como pagar mais? então é esta situação que estamos vivendo. Esta situação, deputado Carlos, nós precisamos de uma resposta urgente do Estado e resposta dos órgãos de controle, porque a Federação Santas, a Assembleia, o Cosemes têm cumprido o seu papel. O nosso papel institucional, estatutário, de sentar, de discutir, de pactuar, estamos fazendo. Mas não podemos fazer o papel do Tribunal de Contas, do Conselho Estadual, dos órgãos de controle desse Estado. Porque institucionalmente nós não temos aparato jurídico para fazer, não temos autonomia para fazê-los. Então temos que cobrar, sim, dos órgãos de controle. Temos que cobrar do Tribunal de Contas, temos que cobrar do Ministério Público, temos que cobrar do Conselho Estadual um posicionamento. Porque o Conselho ele é a sociedade. Ele representa a sociedade dentro do arranjo da saúde. E se ele representa a sociedade, não é possível que o Conselho não esteja vendo o caos que a saúde em Minas está vivendo, que os hospitais estão vivendo. Então eu gostaria muito de pedir a ajuda do Conselho Estadual pela importância que ele tem. Que ele se despisse das suas convicções ideológicas partidárias e olhasse para a situação real que a saúde de Minas está passando. E nós estamos falando de vidas que estão sendo perdidas, de pessoas que não estão tendo acesso ao mínimo da saúde. Então, deputado, se eu for me estender aqui, vai ficar uma lamentação, uma lamuriação muito grande. Mas o que nós queremos realmente neste momento é que as instituições assumam os seus papéis em defesa do SUS de Minas Gerais. Porque só assim nós vamos avançar numa discussão de política de saúde. Porque a política partidária cada um faz a seu modo. Mas nós não podemos deixar que a política pública de saúde neste Estado vá por água abaixo como nós estamos vendo nos últimos anos. Muito obrigado. Parabéns, Eduardo. Eu acho que com todas as limitações legais do COSEMS, o papel que ele tem exercido aqui é fundamental, é preponderante. Da mesma forma que a comissão não pode ajuizar uma ação contra o governo, da mesma forma que a Federação das vezes, mas os partidos estão tratando disso. porque ainda não é possível mais. Vamos passar a palavra ao Glaucio de Oliveira, que é representando nesse ato o nosso provedor, doutor Saulo Levindo. Saulo Levindo Coelho, pois não, Glaucio. Bom dia a todos da mesa. Bom dia, seu deputado Carlos Mimenta. em seu nome, cumprimentar os demais membros da Comissão de Saúde, da Assembleia Legislativa e agradecer a oportunidade pela palavra e agradecer o acolhimento que nós sempre recebemos aqui nessa comissão. Cumprimentar a doutora Kátia, nossa liderança maior, nossa inspiradora, nossa psicóloga. Não posso aqui, antes de falar rapidamente sobre a nossa situação, de público, te dar os parabéns pela ousadia, pela coragem, pela qualidade da peça jurídica que a senhora assina. se a senhora quisesse candidatar um dia à Academia Mineira de Letras, eu acho que essa peça jurídica é uma peça histórica, é de uma riqueza, é de uma clareza, é de uma qualidade que até nós que somos absolutamente analfabetos do direito, ficamos estarrecidos quando a gente lê sua peça jurídica. Então, recomendo a todos que tomem um pouco do seu tempo para se debruçar naquela peça, que ela realmente é de uma qualidade literária que o Guimarães Rosa deve ficar morrendo de inveja atualmente com o que está escrito ali. E eu tenho certeza, tenho convicção de que essa peça vai ser capaz de mover corações e mentes para ajudar a salvar vidas. A sua ação, eu tenho certeza, ela vai salvar muitas vidas do cidadão de Minas Gerais. Como foi falado mais cedo aí, a dimensão daquilo que a senhora está liderando é muito maior do que uma situação pontual. A senhora está de parabéns. Vou cumprimentar também os colegas das filantrópicas, colegas de penura e de sofrimento do dia a dia, e também aos membros da plateia e da audiência. Eu vou só, para ilustrar aquilo que já foi dito aqui, sem querer ser repetitivo, trazer apenas algumas informações objetivas das consequências práticas na vida do cidadão de Minas Gerais daquilo que já está acontecendo. Então, não vou falar nem de questões futuras, mas, só para ilustrar o motivo da nossa dificuldade, na data de 13 de dezembro de 2017, a dívida do governo do Estado reconhecida e publicada com a Santa Casa de Belo Horizonte era da ordem de 27 milhões e 300 mil reais, entre convênios, empenhos, incentivos e toda sorte de termos adjetivos que, na prática, faltam, não chegaram aos cofres da Santa Casa, às contas bancárias da Santa Casa, a Santa Casa não tem cofre, coitada delas, se tivesse um cofre lá ia ser miodinho demais, o dinheiro não para na conta, ele chega de manhã, até na hora do almoço ele já saiu, 27 milhões de reais. isso já teve consequências práticas, nós que já tivemos 1.086 leitos abertos para o SUS, todo mundo acompanhou pela imprensa no primeiro semestre, tivemos uma dificuldade muito grande e, a partir do mês de agosto, com o esforço do município de Belo Horizonte e com o empenho da sociedade civil organizada, conseguimos retomar para algo como 941 leitos. Então, na prática, hoje, nós temos, do que nós tínhamos em 2016, 146 leitos fechados e, a consequência desses 146 leitos fechados, com que mais de 500 pessoas perderam o emprego por conta dessa situação. Por conta dessa situação, nós estamos fazendo atualmente entre 200 e 400 internações hospitalares a menos todo mês do que nós já tivemos capacidade de fazer por uma decisão clara do nosso provedor e da nossa diretoria técnica de não assumir a responsabilidade de internar para as pessoas sem ter a condição mínima de fornecer para essas pessoas os medicamentos, os alimentos, os testes, diagnósticos que seriam necessários. Então, nós não estamos falando do futuro, nós estamos falando do presente. Isso já é uma consequência de 2017 e que pode, evidentemente, ter consequências ainda mais graves se esse estado de coisas todas permanece. Especificamente, do recurso estadual que não veio, ele compromete, compromete seriamente e coloca em risco situações muito críticas da nossa atenção à saúde. nós estamos falando aqui de incremento, de extrapolamento de teto de hemodiálise. Hoje, a gente sabe em Minas Gerais, não existe vaga para novos pacientes que necessitam de hemodiálise. A situação hoje em Minas Gerais é vaga zero, não existe. E aquilo que a gente extrapola de teto financeiro não está sendo ressarcido. Então, é uma crise anunciada para breve. Outro recurso crítico que não está sendo cumprido, complemento ou incremento de cirurgia cardíaca pediátrica de neonatologia. Então, esses programas todos de atendimento a esses recém-nascidos com cardiopatias congênitas complexas estão ficando comprometidos, estão sendo ameaçados, são cenários preocupantes para os próximos meses, para o ano que vem, para o ano que segue. Outro programa importante de apoio que o secretário de Estado dava a atenção materna e infantil, a complementação da rede Segonha, o programa estadual também não está chegando. Então, tem colegas aqui de outras maternidades que estão vivendo a mesma situação que a gente, crise e da dificuldade do dia a dia de manter as maternidades abertas. hoje nós já temos, nós estamos conseguindo manter ainda a prestação de serviço, mas às custas de criar um endividamento com fornecedores de materiais, medicamentos, alimentos, insumos, de criar um endividamento com colegas profissionais de saúde, prestadores de serviço, que estão tendo seus vencimentos cada dia mais atrasados, eles ainda estão fazendo um esforço para continuar nos atendendo, mas é questão de tempo até eles perderem a paciência, até eles perderem a condição de continuarem trabalhando. Então, não vim aqui para fazer ameaça, não vim aqui para poder marcar data de uma nova crise, não é esse o papel, é talvez apenas de tentar mostrar, tentar tornar público o que acontece na prática quando a lei não é cumprida, quanto o mínimo combinado não é cumprido. Se a gente vinha aqui em outros momentos tentar convencer as pessoas de que era necessário um reajuste, de que era necessário um incremento, agora nós estamos vindo aqui para solicitar que o mínimo que foi combinado seja cumprido, aquilo que já foi publicado em portarias diversas seja executado, seja tornado fato, para a situação não se tornar ainda mais crítica. E, para encerrar minha frase, minha fala, para não ser muito longo, eu gostaria de reforçar a fala do colega do Conazem, de que a sociedade civil, todos os atores das diversas matizes que são envolvidos no segmento de saúde, eles têm que se envolver e têm que vir a público se manifestar. Essa ação da Federação me preocupa muito, o silêncio ensurdecedor que nós estamos ouvindo da sociedade civil, nos seus diversos aspectos, do seu Ministério Público, principalmente, e das diversas outros atores, eu não vim aqui também para poder citar atores específicos, mas o silêncio beira a cumplicidade. esse silêncio tem sangue nesse silêncio e tem vidas humanas que estão sofrendo a consequência do silêncio dos atores sociais, sejam eles partido político, sociedade civil ou de mais outros atores que tem nesse país. Então, deputados, muito obrigado pela oportunidade, parabéns, doutora Cátia, estamos juntos, como diz a minha filha, estamos juntos, vamos na luta e bom dia para todos. Muito obrigado, doutor Glaucio, pela sua contribuição. Eu estou flutuando entre essa comissão e o plenário, retornei aqui e nós acabamos de fazer uma discussão aqui de estação que não tem foco nesse ou naquele governo que nós estamos com um pensamento republicano precisamos consertar o sistema de governança e de contabilidade orçamentária da saúde, mas vejam, presidente Carlos Pimenta, a caixa de ferramenta do governo para prejudicar a saúde parece que ela é infindável, o repertório é inacreditável. Chegou a essa casa há poucos momentos uma mensagem do executivo propondo uma emenda na lei orçamentária de 2018, que vai ser votada semana que vem. Essas emendas que o governador propõe em orçamento, uma delas emendas no seu próprio projeto, que sequer foi votado, mas uma delas eu fico imaginando até que é reflexo da nossa reunião de ontem, porque ficou claro que o governo está se enrolando, mas a emenda número 2 da mensagem 31-17 diz o seguinte, cria um artigo terceiro e o parágrafo terceiro diz o seguinte, as receitas do orçamento fiscal serão realizadas mediante a arrecadação dos tributos e outras receitas correntes de capital na forma da legislação em vigor. Parágrafo único, os montantes devidos pela União referente às perdas do Estado com desoneração do ICMS sobre as exportações de produtos primários semielaborados e da apropriação de créditos na aquisição destinada ao ativo imobilizado a serem calculados e pagos conforme determinação do Supremo Tribunal Federal nos autos da ação direta de inconstitucionalidade por omissão número 25 assegurarão o pagamento dos empenhos relativos às despesas da saúde não pagos até 31 de dezembro de 2018. Meus amigos e minhas amigas, parece que é um negócio, então vejam só nós estamos discutindo de forma republicana com a lei 4.2 projeto de lei 4.2 4.1 que nós estamos propondo limite resta a pagar é isso a lei candir ela está sendo julgada o Brasil inteiro na realidade é um acúmulo de 20 anos de ressarcimento de ICMS que é devido aos Estados todos nós apoiamos o encontro de contas mas o governo do PT arbitrou o número nesse encontro de contas que não existe e esse número se ele fosse fático e o governo federal fosse pagar cento e tantos bilhões seria na mesma forma do acúmulo da dívida ao longo de 20 ou 30 anos então é uma falácia política dizer que não vai pagar as contas porque o acordo de contas Minas tem crédito com o governo federal é o Brasil inteiro tem agora mesmo foi feito um ajuste e liberado alguns recursos acho que em torno de 51 bilhões para os Estados referentes à lei candir todo ano tem algum recurso é uma falácia agora a falácia política que se criou em torno do acordo de contas é uma questão é do direito do governo partido do governo fazê-lo agora dizer que o recurso constitucional da saúde eles querem colocar na lei orçamentária que o recurso constitucional da saúde está segurado quando o Supremo definir a DO sobre a lei candir é um negócio inacreditável inacreditável o repertório do governo estadual para fugir do compromisso constitucional da saúde presidente Carlos Pimenta vamos rapidamente propor a vossa excelência uma diligência até o secretário Bicalho vamos nos manifestar agora em plenário peço a vossa excelência também através do requerimento que faço agora de forma oral que vossa excelência solicite ao nosso líder do bloco que destaque as emendas dessa comissão que destaque essa emenda do governo para que tenhamos chance porque lá no plenário na hora de votar o orçamento é as emendas e não iram tal a tal e passam rolo compressor então vamos pedir o destaque não só das emendas dessa comissão que nós temos emendas no orçamento como a emenda de reforma do João XXIII mas outras emendas mas especialmente vamos destacar esse Frankenstein que colocaram aqui de forma sorrateira sequer veio na peça orçamentária isso aqui é estratégia de passar de rodo a assembleia uma emenda que chegou ontem à tarde de forma sorrateira para se verem livres do compromisso porque como disse o deputado Carlos Pimentel eles estão ficando enrolados porque é o final do governo o Pimentel que tem que aparecer com esse dinheiro e já estão tentando arrumar uma mandracaria adicional para ficar livre disso eu peço licença aos senhores e senhoras mais uma vez tem que me ausentar que eles são que eles são criativos eles são isso ninguém pode negar bom, vamos ouvir o companheiro Ramon de Almeida Duarte diretor financeiro do Hospital Sofia Feldman em seguida nós passaremos a palavra ao prefeito de Diamantina o prefeito Juscelino Brasiliano depois do senhor bom dia a todos eu agradeço a mesa o deputado Carlos Pimentel a todos conveniente aos colegas aqui presentes dos hospitais filantrópicos falar do momento atual aí fiquei pensando na fala da doutora Cátia dos deputados do Antônio Jorge do Cosemes e do próprio colega da Santa Casa a gente fica pensando na questão da judicialização de um recurso que é nosso e que precisou ser feito isso mas vamos passar a outra coisa que parece que se resolver isso resolveu o problema dos hospitais e na verdade a tabela do SUS está defasada há mais de 10 anos os incentivos que foram criados eles também estão defasados a receita esses incentivos o IAC por exemplo foi em 2013 foi quando foi o último reajuste então a receita dos hospitais estão congeladas no mínimo agosto de 2013 eu fiz um levantamento com relação ao hospital Sofia Feldman que eu sou diretor financeiro se eu atualizasse isso pelo menor índice inflacionário nós teríamos um equilíbrio nas nossas contas nós estaríamos passando a situação que nós estamos passando hoje e ainda vou mais na economia no segmento da economia a saúde os hospitais que é contratualizada esse contrato eles não prevêem reajuste vocês podem observar que são poucos tudo na economia você tem um contrato que prevê um reajuste do mínimo e nós não temos isso previsto e depois somos cobrados pelo Ministério Público do Trabalho pelo Ministério do Trabalho por diversos órgãos de classe porque não estão cumprindo com as obrigações e às vezes até falando que não estamos sabendo gerir esses recursos que não estão neste momento nós não temos como pagar o 10 terceiro dos trabalhadores e nenhum salário de novembro temos recursos para receber do Estado mas não sabemos como vamos receber então a situação é muito difícil e as perspectivas pelo que estamos lendo que teve aqui ontem que não tem nada garantido então é muito preocupante a situação eu sou vice-presidente de comunicação da Federação e vejo que a situação do Sofia não é diferente dos outros hospitais é muito difícil em hospitais do interior aqui de Belo Horizonte a gente ter que estar atendendo essa população e a gente faz o possível poder não parar o serviço como em outro segmento qualquer coisa para o serviço como aconteceu essa semana da questão do transporte do combustível e a gente porque a gente preocupa que a gente tem uma pessoa por detrás disso que é uma população e que é diferente de um outro segmento que é um produto que você vende então é muito difícil e ainda tem uma questão que é o tratamento diferente com relação aos recursos que são repassados para a rede terantrópica é desigual eu tenho um serviço que eu pago um valor e para um outro prestador eu pago um valor maior que está previsto inclusive um reajuste nos seus contratos e quando vamos analisar vamos ver o custo desses hospitais muitas vezes o custo é menor do que esse outro que está tendo um melhor financiamento então é isso que eu deixo eu acho que já foi colocado muita coisa aqui então não vou ser tão repetitivo assim obrigado obrigado eu acho que essa essa questão sua do dessa tabela defasada aí do SUS há muito tempo com os hospitais com os procedimentos médicos eu acho que essa pressão está aumentando em Brasília né Eduardo mas de qualquer maneira nós vamos tomar a providência de apresentar também um ofício ao senhor ministro da saúde ao secretário executivo do ministério que é o doutor Francisco Mineiro um grande companheiro manifestando não só a preocupação do senhor do hospital Sofia Fialdima mas uma preocupação como um todo porque o nosso foco hoje ele está sendo com o governo do estado e na verdade o governo federal apesar de que como diz o próprio governo ele está em dia com os repassos dos recursos aos municípios aos hospitais mas há uma dívida histórica né de financiamento de subfinanciamento da saúde pública eu entendo que eu já tinha inclusive conversado eu vou estender aliás essa preocupação esse ofício a todas as assembleias legislativas nós temos um contato com todas as comissões de saúde de todas as assembleias legislativas do estado manifestando essa preocupação e também engrossando né as solicitações as reivindicações do país como um todo dos estados como um todo no sentido de que o governo ele possa rever imediatamente esse financiamento esse subfinanciamento não é possível hoje eu tive alguns poucos dias atrás aliás é todos os dias pedidos de de pacientes que chegam aqui tem o centro o centro de apoio ao cidadão que recebe as reclamações do cidadão de todos os cidadãos solicitando apoio teve um que me chocou muito ele fez diante da campanha ostensiva do novembro do novembro azul aí do câncer de próstata ele escreve caminhou pra cá eu recebi dizendo o seguinte que tá tudo bem a gente faz aí as campanhas educativas o apelo para que o paciente vá fazer o seu exame vá ao SUS procura o urologista procura o serviço faz o PSA faz o ultrassom faz isso faz aquilo faz biópsia e depois que ele tem nas mãos né o relatório dizendo que ele tem um câncer de próstata e que precisa ser operado e aí o problema é esse como é que ele vai fazer vai no médico o médico fala é não é tanta urgência assim entra na fila é o SUS fácil e tal e isso vai passando os dias vai passando e a mesma coisa do outubro rosa das mulheres com câncer de mama quantas foram diagnosticadas então você faz esses apelos essas campanhas bacanas agora em dezembro nós estamos com dezembro vermelho que é o aqui nós temos cores para todos os meses dezembro vermelho que é que é as doenças sexualmente transmissíveis dentre elas a AIDS né os portadores de AIDS nós estamos sentindo isso eu estou até bem revendo essa questão dessas essas campanhas aqui que a gente dá apoio traz aquele mundão de gente para cá faz as campanhas e depois e o e o day after e o dia após essas campanhas é problemático então o governo federal tem que ver também com urgência isso aí não basta apenas estar em dia é importante que ele esteja em dia no repasse e que os repasses também estejam atualizados né é uma vergonha o financiamento da saúde pública aqui no nosso país nós perdemos longe para Venezuela per capita repasse per capita para Venezuela para o Paraguai para a Argentina para o Chile para a Bolívia para o Equador para todos os estados todos os países da América do Sul o Brasil é o último repasse per capita então tem que atualizar isso não pode mais você vai na Santa Casa aqui vê o que a Santa Casa recebe do SUS para manter um leito de CTI tipo 3 aberto e o que ela gasta né os procedimentos que dão mais ou menos vamos dizer assim lucro que não dão prejuízo não sei no caso da Santa Casa do Sofia Feldman mas no interior quando você consegue autorização do teto de procedimentos quando você consegue por exemplo montar um um serviço de hemodiálise num município desse aí ah o hemodiálise é bom que não dá prejuízo mas o hospital não tem a disponibilidade financeira de montar um serviço desse para cada máquina um milhão de reais com tudo né e depois aí não tem ah está autorizado não tem aí o que que vem vem as empresas vai e monta não vai custar nada para o hospital mas usufrui do lucro que poderia estar investindo em função do hospital então é um é uma discussão que eu quero trazer para cá agora no mês de fevereiro março já combinamos com os presidentes de todas as comissões nós vamos fazer um grande seminário aqui em Minas com a presença de todos os estados brasileiros e a partir daí a gente começar uma pressão também para poder ter uma atualização dessa tabela do SUS que está super defasada então só tem razão pode ter certeza de que nós vamos repercutir esse posicionamento do seu aí já era já tínhamos pensado nisso já estamos trabalhando nisso aí mas eu concordo absolutamente em número genigral o sofrimento dos hospitais diante dessa tabela defasada na verdade na verdade eu só quis colocar quis colocar essa fala porque o que a federação está fazendo parece que por outros não isso é o principal é um problema e acabou na verdade isso é o mínimo então existe a questão do subfinanciamento na saúde exatamente e parece que agora é um problema porque está pagando em atraso não nós sabemos disso você quer falar eu queria apenas até complementar aqui que ontem eu estava lá mais uma vez estudando sobre esse assunto e quando a gente fala da tabela nacional de procedimentos acho que todo mundo olha para a gente e fala assim vem vocês de novo com esse assunto a gente vem de novo com esse assunto porque está previsto na lei orgânica da saúde que é competência legal exclusiva do ministério da saúde definir os parâmetros de cobertura do sistema único de saúde e no caso da atuação complementar que é o que nós fazemos a atuação que complementa a rede pública os valores tem que ser definidos pelo ministério da saúde entenda-se não quer dizer que o ministério da saúde o que ele definir como parâmetro de pagamento que ele vai fechar a conta sozinho não até porque aí nós temos outros dispositivos que dizem que o financiamento da saúde é tripartite ou seja entre união estado e municípios a partir disso a lei orgânica da saúde também determinou que esse compartilhamento do financiamento deveria ser definido da comissão entre gestores tripartite e até hoje eu fiz questão de vasculhar para ver se eu achava alguma norminha lá escondida para ver se houve um debate conclusivo sobre essa definição ou seja até o que o doutor Gilmar sustenta muito 50% de custeio vai ser da união 25% do estado e 25% a ser rateado entre os municípios então deputado esse é um outro debate que a CIT tem que fazer precisa definir porque a competência legal aí sim da CIT então vamos lá quem define parâmetro de cobertura e valor é o Ministério da Saúde descendo ao financiamento ao custeio é uma responsabilidade dos três entes da federação e que deveriam já estar há muito tempo pactuado pela comissão entre gestores tripartite então assim é um outro ponto que a gente precisa avançar porque a gente sempre escuta aquele velho argumento ah o Ministério não vai mexer na tabela porque não tem orçamento não a gente não está falando que é para o Ministério não quero fechar a conta sozinho não porque nós temos muito Estado como o de Minas Gerais que tem o dever de incrementar o repasse na saúde até para que aí sim a gente tenha de verdade na área hospitalar porque parece que o tripartite só funciona na atenção básica e na parte de medicamentos para medicamentos já existem portarias do Ministério da Saúde que definem qual que é a obrigação da União qual que é a obrigação do Estado e qual que é a obrigação dos municípios agora em relação à parte hospitalar não e aí o que nós assistimos muitos municípios vamos dar um exemplo aqui em Belo Horizonte com o Hospital Metropolitano do Barreiro que agora é propaganda do município de Belo Horizonte para que a gente tenha motivos para comemorar os 120 anos de Belo Horizonte pessoal vai lá veja quanto o município de Belo Horizonte vai complementar no custeio do Hospital Metropolitano e lá tem uma entidade filantrópica também lá a conta vai fechar o município vai entregar o valor fechadinho ele vai complementar a insuficiência de recursos financeiros do Ministério da Saúde agora me diga por que? porque lá tem granito? desculpem até a ironia por que que para um filantrópico a conta fecha e o município reconhece que ele não é mero repassador de dinheiro federal? e por que que para nós filantrópicos que fazemos em média 70% das internações do Estado de Minas Gerais a gente tem que sobreviver aturando déficits só que a gente não aguenta mais eu acho que agora porque a sociedade até acostumou vem as santas casas coitadinhos eles não conseguem realmente fechar a conta mas agora não está fechando mesmo porque a gente não tem mais linha de crédito a gente não tem mais linha de crédito o grande avanço da União era nos conceder uma linha de crédito subsidiada porque nem isso também a gente nunca teve agora não foi incluído no orçamento na peça orçamentária que foi divulgada esses dias então ou seja nem dinheiro para empréstimo para aumentar o nosso perfil de endividamento junto aos bancos a gente tem previsão não então não tem mais para onde correr é isso que nós estamos tentando alertar os nossos governantes alertar a sociedade inclusive a Federação montou uma campanha quem quiser acessar o site da Federação o cidadão para que a gente consiga orientar o cidadão quanto aos seus direitos porque a pior situação de uma democracia é quando o cidadão não tem noção dos seus direitos quando ele acha que aquilo não é um direito que aquilo é um favor do Estado do Estado lá do censo aqui que eu estou dizendo viu gente então assim eu conclamo também os nossos cidadãos acessar o site da Federação porque nós assumimos também mais esse desafio que é orientar o nosso cidadão quanto aos seus direitos de uma maneira imparcial trazendo vários atores para nos ajudar nessa campanha Ministério Público Tribunal de Contas Ministério Público Federal todos que quiserem participar para somar esses esforços COSEMES a Assembleia para que a gente possa sem partido nem cor que a gente possa realmente mostrar para a sociedade o que ela tem nas mãos e o que levianamente tem acontecido de entrega em todos os sentidos né gente suprimindo até o mínimo que nós já tínhamos que é a situação do Estado de Minas Gerais que não vem cumprindo o mínimo que já tinha Muito bem Cátia posso se eu me permite uma parte posso pois não esse debate doutora Cátia da questão do financiamento da saúde é um debate extremamente importante principalmente após a aprovação do projeto de lei que congela os gastos da União em 20 anos e lembrar que em Minas Gerais nós temos a mesma receita que foi proposta no projeto original da rede de urgência é a que se pratica hoje a rede de urgência foi construída a não me engano em 2009 2010 e a mesma receita os mesmos 100 mil reais que eu recebi em 2010 para repassar do Estado e da União é o que eu recebo hoje sete anos atrás sete anos depois para manter uma porta de urgência aberta com isso o município e os municípios eles precisam fazer contratos de subvenção o meu município ele coloca por mês 162 mil reais na porta de urgência eu recebo 100 do Estado 100 da União e coloco 162 para manter a porta de urgência aberta então os municípios doutora eles participam na composição das redes na complementariedade do financiamento até a mais daquilo que está proposto pelo Estado e pela União e nós precisamos discutir isso seriamente que é essa possibilidade de reajustes porque nós sabemos que a inflação da saúde ela não é a mesma inflação oficial do governo porque tudo na saúde é calculado em dólar né e a inflação da saúde ela é 3, 4 vezes maior do que a inflação oficial e ainda temos essa questão de que o nosso orçamento está congelado então nós não temos o real no país e eu acho que essa discussão ela tem que ser feita sim é que nós não temos dinheiro na saúde precisamos fazer uma discussão seríssima da questão da gestão dos hospitais da questão da gestão da saúde não só dos hospitais essa é uma discussão séria que nós vamos começar a provocar o Estado a União o Conasemes para que nós possamos fazer capacitação para os gestores não só os gestores municipais mas para os gestores hospitalares dentro dos projetos por exemplo o Proosp no seu início ele gastou gastou muito recurso ele gastou não ele investiu isso não é gasto para o meu investimento com capacitação para os gestores dos hospitais só que a partir do momento que o recurso começa a minguar a inflação começa a dilacerar a comer o orçamento o que o hospital vai fazer é sacrificar alguma área então ele tem que pagar 10 terceiros ele tem que pagar medicamento ele tem que pagar insumos matmed então ele vai priorizar isso para manter aberto e a questão da gestão da capacitação ela acaba ficando em segundo plano infelizmente deputado no norte de minas nós tivemos que fazer um acordo entre os gestores para pactuarmos o recurso do pró-hóspito doutora Cátia para pagar 10 terceiro porque os hospitais não tem recurso para pagar 10 terceiro e aí eu fui em outros anos veemente contra essa propositora porque eu entendi que o recurso do pró-hóspito ele tem que dar acesso ao cidadão só que na atual situação que os hospitais se encontram se eles não pagam salário se não pagam 10 terceiro ele não vai dar acesso nenhum nem o mínimo do mínimo então nós mudamos a nossa opinião mudamos a nossa posição em função da crise atual que nós vivemos e é o que está acontecendo com os poucos recursos que tem chegado nos hospitais só fazendo uma retificação deputada que não é nem retificação eu quero só fazer uma deixar bem claro que nós não somos contra o financiamento adequado dos demais filantrópicos como eu citei exemplos aqui em Belo Horizonte ou dos próprios hospitais públicos sejam municipais ou estaduais o que nós queremos é isonomia no tratamento ok apenas isso que eu quero deixar o registro aqui só que eu posso complementar só uma parte pois não só uma sugestão para a comissão de saúde da assembleia já que está no planejamento da equipe para o ano de 2018 fazer um evento abrangente para discussão da saúde que exatamente que a equipe técnica da comissão de saúde fizesse esse levantamento pegasse os hospitais de administração direta do governo federal porque ele tem vários nessa situação e o orçamento desses hospitais é publicado no portal da transparência então você consegue saber pelos últimos anos quanto que evoluiu esse orçamento e você consegue saber também no site do SIGTAB qual que foi a produção desses hospitais então se eu fazer a divisão de quanto custou por quanto produziu você vai saber a sociedade vai saber quanto custa uma internação hospitalar nos hospitais de administração direta do federal do estadual de qualquer ente que o senhor quiser e nós também da Federação da Santa nós vamos fazer um estudo agora em janeiro e que nós vamos demonstrar objetivamente o tratamento diferenciado para alguns filantrópicos em detrimento de outros vamos fazer isso em conjunto acho que isso é muito importante aí nós vamos discutir gestão com base em fatos e dados e opiniões pessoas vamos ouvir o nosso prefeito de Diamantina o prefeito Juscelino por favor e posteriormente nós passaremos a palavra ao doutor Carlos e os representantes da Santa Casa de Diamantina e por último a nossa convidada do Conselho Estadual de Saúde Bom dia mas boa tarde também a gente está meio dia primeiro eu quero deixar meu agradecimento a essa casa que representa todos nós e tem representado bem deixar em nome do deputado Carlos Pimenta e do Antônio Jorge que é nosso parceiro já de longas datas registrar também que a gente faz parte da diretoria da Santa Casa de Diamantina teve uma eleição agora fomos eleitos e essa questão de como foi dito aqui Santa Casa principalmente as filantrópicas eu acho que a gente presta no caso de Diamantina vale do Jequitinhonha nós prestamos um serviço um serviço no hospital como na Santa Casa de excelência a um custo muito barato vocês podem chegar a esses números nós prestamos um serviço de excelência e barato para uma gente que está longe dos centros urbanos para uma gente que muitas vezes tem que andar 150 200 300 quilômetros para chegar a nossa porta porque infelizmente eu vou pegar uma outra vertente que já foi colocado tudo aqui eu concordo com a questão do financiamento da saúde concordo com as tabelas que é lógico que está aí há 10 anos isso parado eu acho que até é ilegal você ter um contrato onde não tem reajuste pelo menos pela inflação é o mínimo pela poupança que seja agora é o seguinte o que nós vivemos lá somos fracos eu tenho colocado isso politicamente eu estou aqui com a provedora que é a Temes o Zico que é nosso administrador da Santa Casa e hoje do hospital porque vai ficar registrado nessa casa aqui que é um case de sucesso que está acontecendo no Vale de Quintiões e o provedor da Santa Casa que é o Ivani a Santa Casa e o hospital são complementares já se brigou muito e quando o Eduardo colocou aqui eu concordo com ele plenamente usar o próspede para pagar a conta pagar a conta de luz pagar a conta de água também já fui contra mas muitas usaram o Eduardo muitas usaram nós não mas nós usamos para investir no nosso maior patrimônio que é servir o paciente de uma forma igualitária justa honesta e humanizada nós fizemos isso nós fizemos o dever de casa muitas não fizeram e muitas não fizeram quando tinha recurso aí a questão da gestão tem que ficar registrado a questão da gestão eu venho da iniciativa privada a gestão de pessoas a gestão da mídia que nós temos uma mídia péssima que não chega aonde a gente realmente deveria chegar que é no consumidor nós não temos mídia adequada eu falo isso com todo respeito ao tanto que essa mídia andou ao tanto que evoluiu mas nós precisamos chegar aonde vamos ter amparo para nos organizarmos para buscar um recurso melhor então eu falo da Santa Casa e do Hospital hoje nós temos vamos assinar amanhã ou hoje a tarde Zico amanhã uma gestão unificada que pode servir de exemplo para Minas Gerais e para o Brasil uma gestão unificada das duas casas que não é mais possível ter numa cidade um hospital com menos de 100 leitos ou dois hospitais ou três hospitais como acontece ainda em Minas Gerais por motivos políticos ou por motivos politiqueiros é preciso mudar isso é preciso mudar também a a questão das emendas parlamentares e eu estou aqui na casa dos deputados e eu quero chamar atenção para isso e queria chamar atenção também para os órgãos de controle as emendas que são colocadas senhor deputado elas são eficientes elas vão dar resultado porque muitas vezes deixa de colocar emenda na Santa Casa de Diamantino estou dando exemplo e tem outros outras macros ou no hospital ou na prefeitura porque hoje nós plenamos a saúde tivemos a coragem de plenar a saúde numa época dificílima mas está plenada e já está dando resultado já está dando resultado e colocam emendas em hospitais dormitórios como é que fica? deixa de colocar emenda na nossa gestão na nossa caixa da água que vai servir para a rede funcionar e colocam emendas em hospitais que não vão dar resultado ou em hospitais que a resolutividade deles é a média de 30% pode olhar os hospitais menores a resolutividade é 30% então quer dizer nós estamos jogando dinheiro fora vamos investir na atenção básica dessas cidades vamos investir na prevenção é muito melhor e quando precisar nós macro de saúde estamos aptos a receber o paciente e cuidar dele então infelizmente tem acontecido isso muito colocam-se dinheiro de emendas para fazer política ou politicagem e isso vem acontecendo em Minas Gerais e no Brasil inteiro não é só aqui eu venho do Ministério da Saúde ontem eu tive uma reunião como o Antônio Jorge bem disse e nos ajudou bastante e tive com o Ricardo Barros com o Francisco que é nosso mineiro junto com alguns deputados que foi o Pestana que foi o Caio Nácio que foi o Saraiva Felipe e que foi o Domingo Sávio o ministro até assustou eu só vou deixar entrar o pessoal de Diamantina depois eu faço outra audiência falei com ele todo mundo de Diamantina pela primeira vez entramos unidos e acredito que a gente conseguiu um aumento do teto para a saúde de Diamantina acredito porque o ministro fez esse compromisso com a gente mas por que? porque o prefeito de Diamantina tem ficado na estrada muitas vezes deixando de administrar a cidade para resolver um problema pontual da saúde que já vem de muitos anos tive no Temer tive no Embaçaí tive em outros ministros tentando e penso que nós vamos passar um Natal melhor porque vocês imaginam como que um prefeito que vem da área da saúde que tem 15 anos de Santa Casa que anda lutando para juntar as duas casas de saúde porque a briga é política ou por politicagem que hoje nós temos o arcebispo que é o Dom Darcy nós temos o Ivanir da Santa Casa nós temos o diretor da Santa Casa que é o Zico nós temos a Temes Mandacaru que é a provedora do hospital que antes a gente não tinha nem contato nós temos um prefeito que veio da Santa Casa e que sempre lutou por isso e nós temos uma Câmara Municipal também que está trabalhando com a gente porque eu vim de Brasília de carro com dois vereadores vocês sabem onde nós dormimos? dentro do carro eu fui escovar dente hoje foi lá na rodoviária é bom que vocês fiquem sabendo foi na rodoviária que eu fui escovar dente sou um republicano tive que escolher um partido para eu entrar na política e vou dar resultado mas sozinho não nós estamos juntos e estamos na casa do povo e quero colocar isso pimenta precisamos sim ter um novo modelo de gestão de saúde no país não só no estado precisamos mudar esse modelo falido que está aí não temos condição mais de viver com hospitais com resolutividade de 30% e ainda recebendo verba não estão querendo aqui penalizar nenhum mas que se faça justiça com os hospitais que recebem os pacientes que tem porta aberta e hospitais como Diamantina e eu sei que tem muitos outros que dependem o curso de medicina que depende da residência médica como nós temos lá que temos uma universidade com 10 mil alunos que temos que dar transporte que temos que dar saúde e que esse índice de 10 mil a mais não é computado no fundo de participação porque eles falam que é população flutuante flutuante como? se forma uma turma a outra entra no mesmo dia no mesmo ou antes de pessoal formar ela é perene então é uma luta eu tenho 50 mil habitantes mas eu tenho 65 eu atendo a 650 mil habitantes do entorno e nós não paramos de crescer porque é uma outra estatística que eu tenho na administração é que o hospital que trabalha só com o teto como foi dito aqui ele fecha ele vai fechar e não é porque vai matar paciente não é porque ele não consegue sobreviver agora se você trabalha acima do teto e não recebe ele vai fechar também não é isso? então Diamantina está dando um exemplo Carlos Pimenta e aqui eu deixo um agradecimento ao Antônio Jorge que não está aqui mas está gravado ele sabe dessa luta nossa de muitos anos desde quando ele estava no estado e muito antes disso está dando um exemplo e nós estamos fazendo o dever de casa para depois não falar que é gestão viu Eduardo quando você falou gestão acho que você está falando com propriedade porque daqui a pouco arrumam desculpa porque não está colocando dinheiro porque é gestão não é assim? o mínimo porque é gestão não lá nós temos e vamos ter daqui para frente e podem ter certeza podem cobrar da gente nós estamos fazendo o dever de casa o vale do Jequitonha está fazendo o dever de casa apesar de todas as dificuldades Diamantino é quatro vezes do tamanho do território de Belo Horizonte quatro vezes maior eu tenho distrito a 160 km da sede eu tive que completar agora na área da educação foi falado aqui de de da recurso da origem sem né eles criaram sem a gente já está sem nada mas eu tive que completar para colocar meus alunos na escola quatro milhões setecentos e oitenta mil reais dinheiro da onde? que eu podia estar fazendo trabalho na prevenção que eu podia estar fazendo uma ponte que eu poderia estar fazendo um investimento para melhorar a vida das pessoas e estou bancando também a área da educação da saúde nem se fala o hospital abriu abriu porque a prefeitura de Diamantina fez uma injeção de dinheiro porque a gente não podia quebrar contrato né e mudar teto porque politicamente nós somos fracos então estamos abertos tive que ir com Durval Ângelo hoje está empenhado em nos ajudar está empenhado em nos ajudar tem um bom conhecimento antes de ser prefeito já tinha conhecimento com esse pessoal todo o Francisco é uma pessoa maravilhosa que está lá em Brasília nos ajudando o Barros também está nos ajudando bastante e quero deixar essa mensagem vamos fazer o dever de casa é um momento muito legal para a gente fazer uma auto-reflexão vamos fazer o dever de casa para depois a gente não ser culpado também né da falta de recurso e do repasse mínimo e tudo mais então Diamantina tem feito o Vale de Aquitio tem feito e o hospital Nossa Senhora da Saúde e a Santa Casa de Caridade Diamantina o hospital é centenário e a Santa Casa bicentenária ela de 1790 antes da luz elétrica e antes de tudo isso nós estamos mostrando para o Brasil que é possível sobreviver sim mas preciso da ajuda dessa casa precisamos dos conselhos das representatividades precisamos de todos os deputados e precisamos mudar essa engenharia da saúde principalmente em Minas Gerais esse modelo está falido precisamos mudar para que a gente sobreviva e nós estamos dando exemplo de união e também de gestão vocês podem cobrar da gente depois mas precisamos da força política de vocês e das experiências aqui como está aqui da Santa Casa de Belo Horizonte e de tantos outros eu agradeço muito e peço a Deus para nos guiar nesse caminho tá bom? muito obrigado muito obrigado Juscelino o senhor pode contar com o nosso apoio essa gestão compartilhada da Santa Casa Diamantina com o Hospital Nossa Senhora da Saúde eu acho que é uma providência que vem em boa hora e poderá diminuir muitos custos na área de lavanderia na área de fornecimentos de alimentação e vários outros de compras então eu acho que é interessante no ano que vem o senhor pode ter certeza de que eu estarei entrando em contato com o senhor porque eu gostaria muito de que a gente pudesse fazer uma reunião em loco chamando aí os parceiros eu sou lá da região meu pai é da cidade de Capelinha minha mãe da cidade de Itamarandiba eu tenho vários parentes em Diamantina ano passado nós apresentamos um projeto que já é lei reconhecendo como patrimônio cultural do estado de Minas Gerais a Vesperata de Diamantina eu assisti fiquei maravilhado e no outro dia nós entramos com um projeto de lei já foi aprovado já é lei até passei para o senhor mandei para a câmara municipal porque não é só dificuldades que Diamantina Diamantina respira história Diamantina ela faz parte da história nuclear do nosso país na pessoa do Juscelino e tantas outras personalidades e tem esse patrimônio cultural que encanta os turistas que encanta todos nós e daí surgiu a inspiração de apresentar o projeto e foi aprovado já é lei até interessante quem não conhece deve ir a Diamantina conhecer a Vesperata é algo fantástico que encanta todo mundo e é uma mobilização de toda a comunidade inclusive gerando recursos para a sociedade para o povo para o comércio por questão de hotelaria de vir lá viu Glaucio acho que é bacana já conhece maravilhoso então só conta com a parceria nossa e a partir de fevereiro ao março eu faço questão da gente ir lá conhecer essa parceria para que a gente possa também até mostrar um bom exemplo para todo para todo para todo o estado e antes de passar a palavra para os nossos provedores nós vamos ouvir o doutor Carlos Eduardo aqui presente para que ele possa também esse homem aqui ele é a história da saúde de Minas ele se envolveu em tantas iniciativas e hoje ele está aí representando o assessor científico do hospital Mário Pena o culpado viu gente por eu estar hoje nessa área da saúde foi ele que me levou para a área da saúde o doutor Carlos Eduardo só está com a palavra depois nós vamos ver a doutora a senhora Temes o caro presidente o caro Pimenta minha cara amiga presidente da Federação a Cátia o presidente do Conselhos senhores companheiros e sofredores da área da saúde eu não tenho muito que repetir tudo que já foi dito aqui não tem que ser repetitivo eu tenho uma preocupação urgente até já reiterei para a doutora Cátia é sobre o momento atual entendeu em que os prestadores de serviços de saúde estão altamente vulneráveis está certo as dificuldades da prestação de serviço e vão ser responsabilizados judicialmente por não terem condições de prestar o serviço entendeu como é que se arranja uma blindagem para que os prestadores de serviços sem condições está certo não sejam penalizados ainda mais com outras ações que a sociedade inevitavelmente vai buscar responsabilizando os prestadores entendeu pela falta de condições médicos de hospitais etc então eu queria também reiterar e dizer que eu hoje estou mais ligado aos hospitais oncológicos e que na oncologia já tem muitos hospitais que estão com dificuldade de comprar quimioterápicos está certo por falta de que o fornecedor não está querendo mais fornecer por falta de pagamento entendeu então o pagamento de salários já tem alguns hospitais já está sendo parcelado dividido está certo não pagam entendeu então existe uma situação de momento que eu não sei que acho que nós temos que tentar buscar solução e a situação de médio e longo prazo que o nosso presidente que diz que em março vai organizar um grande seminário para a gente discutir com mais amplitude acho que são muito importantes as palavras do prefeito aqui de diamantina muito lúcidas entendeu em termos de necessidade de revisar o modelo de saúde entendeu e eu acho que ele tem uma contribuição muito grande a dar pela experiência que ele já teve e queria então só externar a minha preocupação de como é que é a blindagem que nós podemos trazer aos prestadores de serviços médicos de hospitais pela falta de condições que vai repercutir em cima da sociedade e essa população vai reagir contra nós vai reagir contra o prestador não é contra o governo não entendeu ela vai em cima do médico do hospital porque é lá que ele deixou de ter assistência entendeu então como é que nós vamos ter uma blindagem no sentido de superar essas dificuldades eu acho que é um desafio imediato que nós temos que tentar buscar entendeu que tipo de proteção nós temos teremos eu lembro de uma sentença que um juiz deu no caso de um julgamento do médico no Rio de Janeiro alegando que ele recebia pouco por isso que ele prestava um serviço que deixava a desejar e o juiz deu olha embora reconhecendo as suas dificuldades é melhor o senhor deixar de prestar os investimentos do que prestar com a deficiência entendeu embora reconhecendo que as alegações do senhor são feitas o senhor vai ser punido do mesmo jeito entendeu porque o senhor aceitou a condição de atender com condições inadequadas entendeu então então essa eu quero externar a minha preocupação tá certo no momento atual e de ver como essa blindagem pode ser criada essas ações quero parabenizar a Cátia mas quero também reiterar que várias decisões judiciais favoráveis aos prestadores já foram tomadas e não foram cumpridas entendeu nem a justiça tem o poder de fazer com que a situação seja cumprida entendeu como é que resolve essa situação a justiça determina que seja feita e o governo não faz como é que reaja uma situação dessa entendeu eu acho que então é isso que foi dito aqui quer dizer nós temos que mobilizar a sociedade a sociedade civil para que realmente ela seja parceiro no sentido de buscar a solução que é benéfica para ela mesma entendeu mas eu acho que ainda a sociedade não sentiu ainda o que a gente diz que é a desassistência certo há um conceito da sociedade que existe dificuldade no atendimento mas não desabastecimento no atendimento e é difícil e a sociedade só reage quando se tem a conceito do desabastecimento então é quer dizer está faltando e não está sendo difícil entendeu como é que nós vamos viabilizar isso para que a sociedade entenda que nós estamos já na fase do desabastecimento e não da dificuldade do atendimento é que realmente nós temos que nos organizar em termos de sociedade civil nós tivemos a oportunidade né Cátia de produzir um documento certo que está assinado pelo Conselho Regional de Medicina pela Federação tanto pela Associação dos Hospitais pelo Sindicato dos Hospitais pelo Conselho de Enfermagem pelo Conselho de Farmácia e pelo Conselho dos Secretários Municipais de Saúde esse documento faz parte da peça né Cátia que está dentro desse processo então a gente dá mas eu acho que só assinar esse documento não é suficiente as entidades tem que ser mais proativas no sentido de mostrar para a sociedade que realmente nós estamos num momento crítico e que alguma solução tem que ser encontrada entendeu me preocupa reitero o momento atual de como essas dificuldades vão ser superadas e o meu medo de que o prestador em vez de ser visto como tentativa de atender a sociedade vai ser responsabilizado pela falta de atendimento entendeu então queria só dentro do que o nosso presidente falou na reunião que ele vai organizar para março há um trabalho que foi feito por uma consultoria de São Paulo que se chama Planisa a pedido do ministro Serra quando ele foi ministro da saúde no sentido de estudar 28 procedimentos em 143 hospitais para verificar qual que era a defasagem entre o valor da tabela e o custo dos hospitais esse trabalho foi feito no ano 2000 foi apresentado e esse trabalho foi tão concrudente que o ministro escondeu ele dentro de uma gaveta e nunca mais e não revelou o resultado desse trabalho que ele próprio encomendou para ninguém mas naquela época eu depois eu tive acesso a esse trabalho em 2000 a defasagem da tabela já era de mais de 100% certo é um trabalho feito então fica aí a sugestão de convidar essa consultoria de São Paulo nesse evento que a comissão de saúde vai realizar em março entendeu para a gente realmente começar juntos está certo lutar pela sobrevivência dos prestadores de serviços para se organizar em termos de prestar um serviço com segurança qualidade e resultado para a sociedade muito obrigado obrigado doutor Carlos muito obrigado pela sua participação sempre brilhante e vamos ouvir a senhora Temes Mandacaru provedora do hospital Nossa Senhora da Saúde Diamantina boa tarde quero cumprimentar a todos na pessoa do deputado Carlos Pimenta e parabenizá-la Cátia por essa iniciativa e que tenho certeza que a gente terá bons resultados e passar a palavra para o nosso diretor que com propriedade vai colocar a situação da saúde em Diamantina perfeitamente muito obrigado senhoras e senhores boa tarde mais uma vez doutora Cátia a senhora encanta com o trabalho que a senhora realiza à frente da Federação não como presidente mas como advogada e como pessoa que transcreve na ação civil pública o nosso sentimento de prestador não só o sentimento de prestador mas o sentimento de usuário antes de mais nada eu acho que nos prejudica muito a palavra misericórdia e a palavra caridade porque ninguém se refere a empresa se refere ao hospital filantrópico a casa de cura a casa de saúde nós somos uma organização nós somos uma empresa como qualquer outra que temos receita e despesa temos um contrato que chamam de contratualização bem colocado pelo colega desde 2003 sem qualquer tipo de alteração e uma tabela há mais de 10 anos sem modificação então é nítido enquanto administrador que nós estamos falando de subfinanciamento não adianta o Estado apontar que aquilo que é devido será pago ou que vou pagar mês que vem isso não resolve o nosso problema nós continuamos na mesma situação o que nós precisamos é de equilíbrio nós precisamos é que aquilo que é realizado por cada hospital seja remunerado a sua altura quantos leitos tem quantos profissionais tem qual que é a porta de entrada qual que é a complexidade que se executa naquela organização eu estive com o Gilmar de Assis na segunda-feira discutindo justamente isso não basta dar uma contribuição para o hospital nós não queremos migalha não nós exercemos e executamos serviços de excelência nós cuidamos de vidas e nosso protocolo de Manchester ele não classifica ninguém por sigla partidária ele classifica por grau de risco nós somos instituições apartidárias e a doença ela não tem oposição e nem situação quando ela chega é nas nossas portas que cada um de vocês batem e se baterem nas portas do Vale Jequitinhonha serão atendidos pelo SUS porque é a porta que tem aberta e serão bem atendidos mas se fecharmos e fechamos fechamos por oito dias um ato irresponsável ou responsável é difícil definir isso mas é um ato seguro é um ato na busca daquilo que nós precisamos e que todos os hospitais devem fazer nós temos que sair do tronco nós temos que parar de passar o chapéu e pedir esmola ao Estado à União aos municípios se é uma obrigação estatal senhor presidente quem assume ela hoje é o prestador então não se não se coloca o mínimo nós falamos de mínimo isso não chega para a gente e quando chega os programas quando chega o faturamento SUS quando chega o incremento e quando chega o incentivo isso não compõe o pacote de receita para se pagar uma despesa então não adianta criar incentivo em detrimento de mais obrigação nós não conseguimos atender a urgência isso é uma realidade no nosso Estado aí vou te dar incentivo para que você faça mais eletiva vou te dar 200% se paga 10 eu te pago 30 isso não é incentivo isso é humilhação nós queremos executar um serviço de excelência queremos executar um serviço de qualidade mas queremos o reconhecimento daquilo que nós fazemos não somos simplesmente casa de caridade nós temos direitos e obrigações e hoje talvez mais obrigações como bem colocado e se não cumprimos essas obrigações para onde vamos quem responderá é minha provedora é o meu provedor que sequer recebe um tostão para estar na instituição todos os dias nos acompanhando sou eu enquanto administrador que no caso do hospital Nossa Senhora da Saúde quando recebemos a sua receita na integralidade que deveria ser automática ou no mínimo regular quem responderá por isso e hoje senhores uma casa de saúde com 116 anos como a Irmandade Nossa Senhora da Saúde que realiza em torno de 120 a 150 partos mês em torno de 350 internações mês em torno de 40 mil atendimentos entre internação e ambulatorial sobreviverá como foram oito dias de caos total porque somos duas instituições irmãs com áreas assistenciais diferentes e fizemos isso para buscar economicidade para buscar garantias para aquela população que atinge quase um milhão de habitantes e hoje mais uma vez através de uma estratégia de duas instituições que não se conversavam nós criamos um termo de cooperação e nos tornaremos uma nos tornaremos com o trabalho de cada um que está naquele vale uma fundação buscando economicidade e resultado resultado para um povo que conta conosco todos os dias que bate as nossas portas diuturnamente 24 horas por dia 7 dias por semana 365 dias por mês e a nossa obrigação de pagar o salário no quinto dia útil ela tem que acontecer então é um repasse que deveria ser automático e não é nós ainda somos cortados por descumprimento de meta de um recurso que nem chega as vezes eu falo para cortar você não me paga cortar o que? se eu não tenho a integralidade você vai cortar 30% já está cortado 100 o maior problema além de não haver recurso é perceptível que não há planejamento isso nos preocupa muito mais uma gestão quando você vai buscar quando você vai dialogar é rígido não há diálogo é isso que é a portaria mas ninguém sabe o que nós executamos todos os dias lá dentro o que é um corpo clínico de 40 médicos cumprir plantões 24 horas todos os dias e os senhores não sabem como é deprimente não terá condições de pagar por um serviço bem prestado que é a situação que nós vivemos hoje os senhores não sabem o que é o funcionário que recebe 1.200 reais tentar financiar a casa própria e quando ele chega vai a caixa econômica buscar o saldo dele ele não tem nada e nós somos responsáveis por isso nós pegamos o recurso dele e utilizamos utilizamos para quem? para a população então a obrigação e quem é devedor dos impostos é o próprio Estado porque eu reverti aquilo que era minha obrigação eu apropriei indevidamente e devolvi para o próprio Estado e quando buscamos empréstimo tem uma nova linha de crédito ou seja de uma tabela defasada de uma receita que não chega eu faço um empréstimo a 1.85 a 2% por uma tabela que há 10 anos não é alterada eu aumento o endividamento eu aumento a capacidade de desenvolvimento e prejudico a população no seu todo então aonde nós vamos chegar? quem responderá por isso? se fecharmos como sobrevive o sistema? não sobrevive oito dias que nós fechamos foi um caos total não temos como fechar somos vítima e estamos no tronco achibatadas não há como fechar o que nós vamos fazer amanhã? numa negociação com o município de Diamantina e com os nossos municípios vizinhos estamos assegurando se cumprirem a obrigação a um funcionamento até o dia 31 de janeiro e se nada acontecer e as expectativas são essas por mais que o Juscelino tenha lutado por isso por mais que ele esteve no ministério nós vamos encontrar mais uma vez um paliativo de sobreviver mais um ano e como será no ano seguinte por que não pagar por cada prestador aquilo que efetivamente ele faz por que não nos tratarmos como empresa que se temos 78 leitos e o custo comprovado eu quero que o Estado vá ao nosso hospital e fale não o valor que você recebe e paga suas contas eu vou agradecer profundamente se conseguirem fazer isso mas nós precisamos hoje numa instituição de 78 leitos que é a Irmandade Nossa Senhora da Saúde que tem uma maternidade de alto risco que tem uma UTI de 10 leitos que tem um serviço de ortopedia que tem uma porta 24 horas aberta que tem 5 médicos de plantão 24 horas por dia eu preciso de no mínimo para sobreviver 1 milhão e 500 mil reais mês que é muito pouco Antônio Jorge até colocou 2 ali mas nós somos tão humildes Antônio Jorge nós sofremos tanto que nós queremos é o mínimo como o próprio mínimo constitucional então nós andamos na mesma linha que 1 milhão e meio é o valor de uma UPA o valor de uma UPA e nós temos 78 leitos funcionando 24 horas por dia e ainda nos colocam quando sentamos a mesa que está atrasado a rede resposta dois meses o que adianta me dar 100 mil para me bancar uma porta de 400 mil uma porta de 300 mil faça o cálculo venha a minha instituição com toda a sua equipe técnica com todo o aparato que você tem estatal eu abro os números faça as contas e me fala quanto eu preciso receber se fechar essa conta nós acatamos e trabalhamos nós queremos isso e trabalhamos com transparência nós queremos é dar condição ao nosso munícipe ao nosso cidadão a nossa população aos estudantes como bem colocado pelo Juscelino que está em Diamantina nós queremos que um curso de medicina que favorece toda uma região perpetue nós queremos que ele continue porque se uma casa fechar a outra seguirá o mesmo caminho e para onde irão nossos alunos para onde vai o vale somos a 13ª macro de grande importância para uma região pobre e nós queremos ficar de portas abertas mas se não houver a contrapartida necessária para essa sobrevivência mais uma vez como eu disse numa câmara recentemente nós não viemos aqui ameaçar nós vamos fechar porque nós não vamos ser irresponsáveis de botar o patrimônio de uma organização em solvência preferimos fechar as portas e ver se outra região tem capacidade de atender visto que estamos numa região estrategicamente desfavorável a qualquer outro tipo de atendimento de outro hospital meu muito obrigado o meu registro em nome da Irmandade Nossa Senhora da Saúde da Santa Casa de Caridade de Diamantina falo em nome das duas e estaremos em breve com o trabalho que nós estamos fazendo lá não com dois hospitais mas com apenas um hospital porque estamos buscando e fazendo o nosso trabalho então eu quero agradecer muito a sua presença aqui a presença aí dos dois provedores da Santa Casa e da Hospital Nossa Senhora da Saúde foi muito importante vocês estarem aqui hoje eu acho que o ato que vocês tomaram lá doído com certeza absoluta mesmo de fechar as portas por alguns dias foi um ato de responsabilidade você indagou se foi irresponsabilidade ou responsabilidade eu entendo que foi um ato de responsabilidade embora a população tenha ficado aflita porque meu Deus e agora para onde eu vou eu acho que isso é muito importante eu reforço falei Antônio Jorge onde você saiu ali com o prefeito do Celeno que tão logo a gente retorna o ano que vem eu quero marcar uma ida nossa lá até mesmo como um gesto simbólico pelo que Diamantina representa para Minas para o Brasil todo e para poder ver se a gente consegue continuar chamando a atenção para que os governos entendam que ali no Vale a cidade ela dá conta de tudo praticamente eu concordo em gênero número e grau quando alguém disse aqui que tem que rever essa questão de pequenos hospitais eu conheço alguns hospitais eu vou reservar o direito de não falar o nome de pequenos hospitais que tem 100 autorizações de internação hospitalar por mês e utiliza 20 25 e depois cai no vamos dizer assim no fundo para redistribuir para o estado redistribuir aquilo ali é perfeitamente através de um trabalho poderia ser redimensionado e visto mas ninguém tem coragem de colocar esse dedo na ferida ah não não vou fazer isso não porque tem um deputado aqui que é votado lá na cidade e se fizer isso vai prejudicar o deputado e tal e fica assim sabe essa mentira perpetuando de tentar fazer saúde e não faz coisa nenhuma porque na hora que na hora que aperta mesmo pega o paciente põe no carro e manda para Diamantina manda para Montes Claros e outras cidades eu acho que isso aí tem que ter coragem de ver isso aí de privilegiar não mas tentar atender quem realmente atende principalmente nas questões regionais e eu conheço bem lá essa questão de Diamantina e pode contar com o nosso total apoio absoluto apoio eu só queria fazer mais um registro saudade Antônio Jorge das nossas conversas enquanto só era secretário de Estado da Saúde obrigado Antônio Jorge acho que é um enorme de ontem para hoje o pessoal está mostrando ontem falaram assim não pode comparar tem que comparar o governo como é que não tem que comparar o governo o governo Pimentel vai ser comparado com o próximo governo então essa questão é questão de opção essa emenda agora que Antônio Jorge leu isso é um descalabro isso é um absurdo uma coisa dessa nós vamos pagar com dinheiro que eles nem contam é encontro de contas lá para frente está no Supremo Tribunal Federal isso pode demorar um ano pode demorar dez anos você acha que o governo teme do jeito que está quebrado mal administrado o nosso país vai abrir mão de 135 bilhões porque o governo Pimentel está cobrando porque que Pimentel não cobrou da Dilma e do Lula quando eles estavam lá no governo então são questionáveis agora ah não nós vamos pagar o resto é pagar quando recebermos os recursos da lei Candia em conto de contas oh meu Deus do céu vai receber quando isso aí isso é conversa para boi dormir eu perguntaria ao Ivani se você tem se você quer acrescentar mais como provedor lá da Santa Casa de Amantina o senhor tem a palavra e depois nós vamos ouvir a nossa Gislene da nossa companheira Gislene boa tarde doutor Carlos Pimenta eu cumprimento os demais membros da mesa o prefeito Diamantino e Juscelino prazer tê-lo aqui demais companheiros que lutam com a dificuldade das casas filantrópicas do Conselho Estadual aqui doutor Carlos quando o senhor me falou em Capelinha me fez lembrar muito bem eu conheço bem a cidade trabalhei lá conheci o doutor Antônio doutor Pedro Pimenta foram grandes amigos nossos lá mas eu tenho pouca coisa a dizer porque toda a dificuldade foi dita aqui nesse momento quero parabenizar a atitude quero parabenizar a doutora Cássia porque demonstrou um vasto conhecimento aí das casas filantrópicas pela ação que está sendo colocada e eu me lembro muito bem quando conversando com o deputado Antônio Jorge eu falei pra ele que eu não sabia se era provedor se era sofredor mas na verdade esse sofredor é dado mesmo a dificuldade que a gente tem enfrentado aí já foi pra quatro anos frente da provedoria da Santa Casa de recebido do Juscelino que fez um trabalho excelente a gente tentou acompanhá-lo mas nós estamos de certa forma conseguindo fazer alguma coisa pra ajudar e acompanhamos também o trabalho do Juscelino com os prefeitos da região como ele presidente da margem provocou essa do CISAG ele provocou essa reunião exatamente pra ver se angariavam ajuda pra que o hospital não fechasse e a gente acompanhou toda essa dificuldade e acordado depois com a margem e tudo uma reunião bem calorosa e que combinaram em dois meses a ajudar pra que o hospital não fechasse as suas portas e também que reivindicasse recursos junto do governo federal a gente tá vendo que isso tá sendo feito porque se ficar só nesses dois meses nós chamamos de operação tapa-buraco porque na verdade quando ia a chuva os buracos voltam então eu quero agradecer a oportunidade de nossa presença aqui e de ver o compromisso e a responsabilidade que a gente tem durante tudo isso aí mas eu agradeço a todos Obrigado Obrigado Evany E por último vamos ouvir a companheira Gislene representando o Conselho Estadual de Saúde Bom dia doutor Carlos Pimenta Bom dia doutora Kátia o doutor Eduardo e eu quero aproveitar aqui para me cumprimentar o prefeito de Diamantina pela fala que ele fez de garra de busca é a população para poder conseguir as coisas eu vou iniciar falando o nosso companheiro bom dia boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde a plenária eu vou iniciar aqui falando gente sobre a prestação de contas que foi aprovado lá no conselho essa prestação de contas nós trabalhamos nela um ano porque assim estava muito complicado e nós tínhamos também um aviso do tribunal de contas que eles estavam levantando também as contas do ano de 2015 porque de 2016 a gente ainda não aprovou não terminamos e aí o que aconteceu o tribunal de contas e a nossa que é a comissão de câmara técnica de orçamento e financiamento no qual eu presido nós trabalhamos nesse nesse RDQA um ano para a gente conseguir encontrar este valor que foi 12 é que é 12% 12,14% de investimento que o estado investiu no ano de 2015 aí o tribunal de contas também nos mandaram o relatório deles que bateram junto com o nosso só depois que isto ficou junto e bem claro que a gente levou para a plenária aprovada porque se não e assim teve emendas de muita coisa claro mas esse valor ele está no RDQA de 2015 né e eu estou assim preocupada eu fico preocupada porque ontem na nossa reunião também de ontem foi dito aqui por várias pessoas pela mesa a questão difícil do país esses problemas que nós estamos discutindo aqui tem tempos que eu estou nós da Secretaria de Saúde do Conselho Municipal de Belo Horizonte está trabalhando com o Sofia nesse débito horrível que eles passam nesses problemas que eles enfrentam com a Santa Casa aqui de Belo Horizonte a gente ficou mais de um ano tentando ver como buscava os recursos fizemos manifestação organizamos o Conselho da Santa Casa né fiz parte do Conselho lá de Sofia e a gente tem essa responsabilidade o Conselho está assim correndo atrás dessas reuniões nós tiramos um documento apresentamos o secretário do nosso secretário de Saúde e ele também participou com a gente e foi levado até o Pimentel obtivemos a resposta eles também reuniram com eles teve essa resposta de que está faltando dinheiro não tem recurso e a gente tem buscado assim é todos os dias informações e a gente tem cobrado é todos os dias né hoje mesmo o nosso presidente nosso vice-presidente está aí em Patinga administrando um curso para conselheiros e trabalhadores e a gente está fazendo isso no estado de Minas Gerais inteiro né esse trabalho como ontem né o presidente da ESP esteve aqui explicou também e aí eu acho que nós temos que nos unir muito com a população gente porque se a gente não fizer essa união eu lembro que nós tivemos aqui assim nós estamos igual vocês todos os estados estão passando por dificuldade eu acho que o Brasil inteiro está passando por dificuldade olha o Rio o que está acontecendo olha São Paulo o que está acontecendo e nós aqui também não estamos diferentes agora nós precisávamos de pensar uma maneira de buscar do governo federal o melhor empenho para a saúde seja o que está aí seja o que vai vir nós não podemos olhar sigla partidária o SUS é o SUS é que salva vidas e nós precisamos de investimento sim está faltando investimento no SUS em todos os lugares principalmente nesses cidadezinhas menores que eu tenho ido eu saio de lá com vontade de chorar porque está desumano então doutor presidente doutor pimenta nós precisamos de unir a população nos municípios e ir para Brasília como nós fazíamos antes como nós aprovamos o SUS aí precisa de nos unir essa casa que é maravilhosa obrigada muito obrigada por essa audiência eu estou muito satisfeita que está tendo essa movimentação porque eu represento o usuário e eu sei o que o usuário está sofrendo eu sei o que o usuário está sofrendo eu tenho reclamação todos os dias aí eu gostaria muito assim de fazer aquele mesmo solicitação que eu fiz antes vamos unir com os usuários vamos buscar uma força dos usuários dos trabalhadores vamos para Brasília vamos exigir que seja cumprido de Brasília para os municípios para os estados porque senão a gente vai acabar como ele disse aqui olha e esse é o meu medo que acabem com o SUS que acabem com o Conselhos que acabem com a representação que vocês têm conosco em todos os lugares gente essa é a minha fala eu assim fico decepcionada quando eu ouço uma fala igual do companheiro aqui mas eu fico feliz como quando eu ouço uma do senhor correr atrás e isso a gente tem feito eu estive agora em Brasília na reunião do Conselho Nacional e a gente discutiu muito essa questão e pedimos também empenho do Conselho Nacional para os estados e para os municípios porque nós estamos sofrendo muito e essa casa eu sei que é parceira senão ela não estava realizando duas audiências públicas maravilhosas com a presença dessas pessoas maravilhosas que estão enfrentando dificuldade mas não deixam o barco afundar muito obrigado muito obrigado Islena e mais uma vez a gente agradece muito a sua participação é importante o Conselho Estadual de Saúde olhar com responsabilidade com isenção essas questões não pode vocês tem que exigir que o Conselho possa participar tem que ter voz voz forte que seria mais um instrumento de pressão para que a gente possa pelo menos tentar amenizar um pouquinho mais então obrigado eu vou passar para as considerações finais do deputado Antônio Jorge e depois nós faremos o encerramento da nossa audiência três minutos muito obrigado presidente eu peço desculpa aos amigos os quais eu não pude ouvir em função do meu compromisso com o plenário com a outra audiência de comissão eu acho que eu queria falar nem vou falar da ação não vou falar mais da carta vou falar de Diamantina eu sou um paulistano que fui criado em Minas na cidade de Juiz de Fora sou carioca do Brejo eu era vereador em Juiz de Fora fui o vereador mais votado da história de Juiz de Fora até aquela eleição e me deu um clique sabe o Juscelino falei tá bom isso e renunciei com um ano e meio não pedi licença não renunciei entreguei o mandato eu tinha atuado como uma espécie de consultor no plano de governo do Aécio e a gente tinha conspirado uma conspiração do bem para o Pestana que era um economista ser o secretário na época estava em modo modelito por causa do Serra tinha dado certo no ministério e eu vim auxiliar o Pestana em 2007 Pestana já era um entusiasta de que nós tínhamos que ter aquele princípio de equidade que é tratar diferente os diferentes discriminar positivamente quem mais precisava já havia uma diretiva clara do governo que nós tínhamos que ter uma atenção diferenciada no Vale do Jequitinhonha e eu cheguei eu sou muito obreiro já assumi várias missões e uma delas foi então me envolver com a questão do Vale especialmente de Amantina e o encantamento é imediato vocês têm o privilégio de viver numa terra encantada que é de Amantina mas a vida muito cruel também para as pessoas do Vale e eu assisti ali e me apaixonei muito pelo brilho das pessoas que estão aqui representadas hoje por vocês pela fala do Juscelino essa garra e nós fizemos coisas das quais eu me orgulho muito de ter participado eu devo ter ido ao ministério Juscelino você sabe umas cinco vezes por causa da neurocirurgia como é que chama o professor da neurocirurgia doutor Gusmão parece um professor pardal alucinado de tudo o ministério naquela burocracia Zico que nós da tecnocracia temos muito autoritarismo dizia que não tinha menor cabimento não cabia na rede de Amantina não sei o que não sei como é que está hoje mas chegou um momento em 2012 em 2013 que Edamantina fazia mais neurocirurgia que o HC do Hospital das Clínicas aí nós tínhamos o desafio da rede de urgência e emergência colocar a unidade avançada do SAMU tem imóveis temos o desafio do Viva a Vida fizemos aquela obra maravilhosa lá no consórcio tínhamos o desafio de superar isso que é um problema em Minas eu tive outro dia em Mantena a micro região de sete municípios tem nove hospitais tem a menor chance de funcionar e em Diamantina na época nós não conseguimos fazer o que vocês estão fazendo que será exemplo para o Brasil talvez seja o maior desafio que a gente tem é a difusão hospitalar maior desafio fechar pequenos hospitais e fundir hospitais para ter escala nós avançamos com a ajuda do Juscelino do Zico porque nós pelo menos fizemos uma complementariedade na gestão clínica as casas conseguiram parar de se competir e ter papéis mas faltava isso que está sendo feito agora que é literalmente fundir no único CNPJ quando eu olho o antes e o depois de tudo que nós fizemos no Estado talvez o que a gente tenha feito mais bem feito tenha sido a região de Diamantina e não é porque a gente era bacana não porque em Diamantina tem homens e mulheres que são implicados demais então eu reservo minhas falas finais presidente para render uma homenagem a vocês em Diamantina parabenizar o esforço que estão tendo agora na fusão das casas e na alavancagem dos recursos necessários e dizer que tenho sempre em mim que sou psiquiatra e que recebi uma homenagem de um hospital que foi o primeiro hospício do Brasil é a Santa Casa tenho em mim uma enorme gratidão pela oportunidade que tive de trabalhar com vocês e espero poder trabalhar muito ainda em Diamantina porque quando a gente faz em Diamantina a gente dá o exemplo para o Brasil que é possível e a gente dá o exemplo que é possível porque tem gente tem gente que quer fazer pelo coletivo parabéns a vocês muito obrigado muito bem então Jorge bom finalmente nós temos dois requerimentos que nós vamos apresentar provavelmente eles serão motivos serão efetivados no próximo ano nós estamos terminando semana que vem o primeiro requerimento nós estamos solicitando que seja agendada a audiência pública dessa comissão no município de Diamantina para debater as questões de saúde pública local e regional eu entro em contato com o prefeito vamos combinar direitinho eu acho que isso é muito importante assinado pelo Antônio Jorge também e o segundo requerimento Antônio Jorge esse aqui eu já estava querendo fazer há mais tempo e hoje eu tive mais vontade ainda nós estamos solicitando que seja também realizada uma reunião conjunto desta comissão com o pleno do Tribunal de Contas com o pleno do Tribunal de Contas porque visita nós fomos lá conversamos com o presidente do Tribunal de Contas questionei a ele essa questão dessas duas medidas duas condutas para medidas iguais e ele falou olha o meu voto foi pela rejeição das contas do governo meu voto foi voto vencido nós queremos ouvir isso do pleno inclusive tem três ex-deputados estaduais lá Sebastião Alves doutor Viana e o Wanderlei Avila então nós vamos lá botar mesmo pressão então nós estamos solicitando que seja realizada esta audiência pública com o pleno do Tribunal de Contas nesta casa ou na sede do Tribunal porque vai não poder ir não então nós vamos lá para não ter desculpa para discutir a aprovação das contas do Estado frente ao grande volume de recursos inscritos em reza a pagar na área de saúde nos últimos anos então isso aqui eu não vou dar oportunidade para eles bom então eu queria agradecer muito a doutora Cátia pediu desculpa ela teve que sair agradecer muito Eduardo Eduardo Cozenzo o prefeito agradecer o representante aí da nossa Santa Casa o Glaucio o representante Sofia Feld conta com a nossa solidariedade os dois provedores o diretor da Santa Casa e o Conselho Estadual de Saúde olha essa reunião foi importantíssima pena que os deputados aqui tiveram que ficar no plenário né bom mas deixa pra lá os outros deputados mas perderam agradecer o doutor Eduardo perderam porque foi uma reunião muito boa bacana nós estamos expondo as entranhas da saúde pública de Minas que estão que está doente e precisa realmente ter uma ação mais enérgica eu quero que vocês contem comigo vocês podem ter certeza de que enquanto presidente dessa casa nós não vamos baixar a guarda nós não vamos desistir de denunciar e cobrar soluções o secretário está muito acuado não tenho nada nada absolutamente nada contra o deputado Sávio Souza Cruz eu tenho é contra pelo menos para questionar a forma como ele está gerindo a saúde pública de Minas Gerais ele teria que ter muito mais presença muito mais presença ele não pode deixar que as decisões da secretaria sejam ditadas por três outros secretários secretário de governo secretário de fazenda e secretário de planejamento ele está demonstrando muita fraqueza diante deste fato mas nós vamos continuar a persistir então agradeço muito a presença dos senhores foi importante demais do Antônio Jorge este grande companheiro e cumprida a finalidade da reunião nós convocamos a comissão para a próxima reunião ordinária e encerramos nosso trabalho muito obrigado a próxima reunião Obrigado.